Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! Rio segue em risco alto para a Covid-19 pela terceira semana, aponta a prefeitura do Rio. O Tantan deve comprar mais de 20 milhões de doses com a Sinovac. O VILDE, Senado aprova em IP que agiliza a aprovação dos emergenciais de vacinas. Aliás, vamos falar a verdade, essa edição eu estou gravando na sexta-feira dia 5 de Fevereiro, tá gente? Já vamos continuar. Senado aprova adesão do Brasil ao COVAX Facilite. Pacinha Joxor é eficaz contra a variante do Reino Unido aponta o estudo. Fabricante da Ivermectina diz que dados não apontam eficácia contra a Covid-19. Homem é preso depois de sequestrar e manter ex-companheiro em cárcere privado. Polícia interdita a fábrica clandestina de produtos de limpeza em São João de Meiti. Comissão de Transportes da LERJ pede informações sobre o funcionamento de rebotes do Rio. Operação no zero ponto, se viu, investiga envolvimento dos funcionários e detraem das prefeituras do Rio e de São Gonçalo. Passageiros sofrem transformos de locação e indietalização no BRT. Rodrigo Maia Sofra Impeachment, Bolsonaro. Não vou ver se vir. Olha, é sobre o impeachment. Rodrigo Maia sobre o impeachment de Bolsonaro. E o Bolsonaro disse que não ia deferir. Conselho de Erraticado, processo contra Fernando Cui, com importunação sexual. Rio Motorsports, mantém o projeto de autódromo no Rio e ataca a secretária. Rodrigo Pacheco Nguyen é eleito presidente do Senado com apoio de Bolsonaro e dez partidos. Candidato de Bolsonaro, Arthur Lira é eleito presidente da Câmara. Após ser chamado de homicida pela oposição, Bolsonaro diz, Nos encontramos em 2022. Na coluna FEC, Futebol Esporte Companhia, desfigurado, o Botafogo surpreende com Garotada, mas fica no empate com o Befebio. Sorteio da Pré-Libertadores saiu nesta sexta-feira e Fluminense está de olho. Rafinha deixa o Olimpiados e analisa possibilidades antes de dar o próximo passo na carreira. Mauro César detona a declaração de bom medo. Armou o Flamengo de maneira suicida. Meu tio não queria viver. Legal sobrinho de Diego Maradona, apelido de um argentino. Presente do Vasco, Jorge Salgado está com um pouquinho de dezenove. O goleiro do Bahia leva cinco pontos no rosto e fala sobre o lance com o castanho. Nunca em maldade. O site revela supostas mensagens de México de Diego Maradona. O gordo vai morrer, caramba. Neymar Spic, defende vida noturna agitada. Baladas são meu equilíbrio. Marcel Benvenuto e Matheus Babi se atrasam em treino do Botafogo. Não enfrentam o Palmeiras. Flamengo volta atrás e não vai mais ver se é opção de ponta de Guilherme Bala. Flamengo bate o esporte fora de casa e segue vivo na briga pelo título do Brasileirão 2020. Mundial de Clube 2021. Programação, datas e times classificados. Flamengo bate o Vasco, diminui a distância para o líder Inter Porto Alegre e vê o rival perto da zona de rebaixamento. Eita. Na coluna Gaza, ex-empresário de Carl Conká detonou a sister. Mal caráter. Anitta se pronuncia sobre o comportamento de Carl Conká e dá agonia. Que desertismo. Maísa versus Rodolfo? Entenda a treta que fez a atriz declarar voto no sertanejo. Modelo brasileiro faz paplas no deserto de Dubai e sofre ameaças. Ex-figurelista da Globo de Zabafa após desligamento. Setor tóxico e gentil. Bruna Griffal namora estudantes de medicina às escondidas. Desembargador veta a reativação do Instagram de Carlinhos Vendigo e cita ataque humorista aos judiciários. Mariana Rubabosa é vela em quem dá aí um beijo no BBB21. Ou como diz em Paulo Ceneia, uns teca, né? Yves Moraes nega a fé com marrone. Acabei me tornando amiga. A atriz de Malhação acusa a ex de raptar filho, mas defesa diz que pai conseguiu a guarda da criança. Influenciadora Igona Moura morre vítima de Corvivos XIX. Morre Líber Gadelha, produtor musical e pai da cantora Luisa Posse. BB21 participação de Carl Conká pode causar prejuízo de 5 milhões de reais à artista. Fátima Bernardes é acusada de passar pano nas atitudes de Carl Conká. BB21, Boninho diz que ideia de falar com Lucas partiu em Thiago Leifert. Marmarilha passa por procedimento estético em São Paulo. Lislaine Gonçalves já levou soco na coxa de negro do Borel. Arthur e Projota vencem a prova do líder do BB. Na coluna do WhatsApp, Estados Unidos distribui leite condensado e ivermectina a quem se vacina. E ainda, fenômeno de equinócio nos afetará nos próximos 5 dias em 2021. E trará calor. E ainda, Forte onda de calor para fevereiro de 2021 ser o mês mais quente da história. No destaque bizarro, Prefeito se defende com spray de pimenta de homem sem máscara e chegou muito perto. E a última do JAA, Uma piadinha para levantar os seus palcos. A obra manco começa agora. A manco é parceria, além da obra. Ô, seu Maravilha, chega mais. Troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui está na escalação. É tudo a manco. Rapaz, Matias, você é parceiro mesmo, hein? Com a maravilha. E usando a manco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, maravilha, chega o estilo e um gol. Mais uma minha conta. A Aman tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em a manco? A manco! A manco! Mais uma conta. Boa, seu Túlio. O Big tem de tudo para deixar seu dia a dia mais gostoso. Tem de tudo para cuidar da sua beleza e de quem você ama. Para curtir uma chamada com os amigos e para o almoço colorido. Tem de tudo para sua casa ficar brilhando e para aquele momento feliz com a família. Tudo junto, não só Big. Com Big e barato somos Big. Amo, amo, adoro nossa pegação. Mas quero mais, quero mais, mais emoção. Algo que nos deixe mais quente, que refresque e derreta. Na minha boca explode essa sensação. Com Valda Friends, eu quero mais eu e você. Valda Friends, para refrescar em um, dois, três. Com Valda Friends, vou te beijar sempre outra vez. Valda Friends, mais que amigos, Friends. As vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. Já podem se vacinar contra a Covid-19, idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições, trabalhadores da saúde da linha de frente e população indígena vivendo em terras indígenas. Baixe o aplicativo ConectSUS ou acesse gov.br.saúde e saiba mais. Juntos, vamos cuidar uns dos outros. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Lucas Luco e Pernambucanos. Eu tô num momento muito complicado No amor não ando bem, pior que ele, só meu saldo Depois que ela se foi, fiquei tão desdeixado Eu já não tinha roupa, ela se foi pro meu casaco Mas não tem nada, não é só fase ruim Comprei umas camisas e até umas calças jeans Finalizei a compra e me surpreendi Nem se ela voltasse eu tava tão feliz Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Tô de roupa nova e grana pra gastar Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Se ela não faz feliz Pernambucanos faz Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Tô de roupa nova e grana pra gastar Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Se ela não faz feliz Pernambucanos faz Eu quero o cashback faz Embelece Sempre linda, sempre eu, Novex Sempre novo, sempre liberado Se joga É vegano, quem curte Resultado na hora Novex Superfood Tô com Novex Feito pra mim Sou linda, forte, empoderada Do meu jeito Sou assim Lisão do lado, cacheada E você aí, é você mesmo que está me assistindo Já deu seu like bem gostoso? Não cara, dê, dê o seu like Assim você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais E fazer o André Amorim Ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação Certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó Canal André Amorim O canal chega de vídeos até a fim, certo? Canal André Amorim Simples assim Ah, já deu uma bada lá no sininho? Blim, 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 blim Ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim Entre os vídeos aleatórios que eu gravo pra vocês Que me assistem no canal André Amorim, tá bom? E agora, as notícias, por favor De volta aí pra você aqui no canal André Amorim, canal cheio de vídeos até o fim Rio segue em risco alto para Covid-19 pela terceira semana, aponta a prefeitura Até o momento, há 191.038 casos confirmados de Covid-19 na cidade e 17.535 mortos A taxa de vitalidade está em 9,2% Pela terceira semana consecutiva, todas as 33 regiões administrativas da cidade do Rio continuam com a classificação de alto risco De contágio de Covid-19 A informação foi divulgada em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira No centro de operações Até o momento, há 191.038 casos confirmados de Covid-19 na cidade e 17.535 mortos A taxa de vitalidade está em 9,2% No entanto, a taxa de ocupação de leitos operacionais na cidade, que está em 77% E a fila por internação Quatro pessoas na noite desta quarta-feira está em queda O Rio de Janeiro se tornou, na quinta-feira, a cidade com mais mortos por Covid-19 do Brasil A capital fluminense chegou ao total de 15.535 mortos Desde o início da Panda e Mia até esta quinta-feira, dia 4 de fevereiro A Tratação de São Paulo registrou 17.491 mortes De acordo com os dados das prefeituras dos últimos dias Paes justificou Dizendo que a gestão anterior não organizou a rede básica de saúde como deveria Causando elevado número de mortes no Rio Que ele classificou como um genocídio Em janeiro, começamos a organizar o sistema E chegamos agora com fila de internação praticamente zerada A cidade contabiliza 160.702 vacinados O prefeito Eduardo Paes e o secretário municipal de saúde Daniel Sorans Reforçaram que a estratégia A cidade contabiliza 160.702 vacinados O prefeito Eduardo Paes e o secretário municipal de saúde Daniel Sorans Reforçaram que a estratégia de imunização neste momento é dos idosos A meta é chegar até o fim de fevereiro com todos os idosos acima de 75 anos vacinados E em março todos acima de 60 anos A lógica é a mesma Salvar vidas E quem vai mais a óbito são as pessoas mais velhas Há grupos que querem antecipar sua vacinação Mas vamos manter a estratégia de vacinar os mais idosos primeiro Se Deus quiser a vacina chegar Todas as pessoas acima de 60 anos estarão vacinadas até o fim de março Diz Eduardo Paes Repescagem na vacinação Neste sábado todos os idosos acima de 90 anos Que não puderam se vacinar ao longo da semana Poderam ser imunizados A vacinação será nas clínicas da família E sempre no espaço de saúde Além de nove pontos de drive-thru Que vão funcionar das 8 da manhã ao meio-dia A população pode consultar o ponto de vacinação Mais próximo de casa na plataforma Onde ser atendido No site Prefeitura.rio Barra Onde ser atendido Repetindo Prefeitura.rio Barra Onde ser atendido Os postos drive-thru Com maior capacidade de vacinação São os dois São os dois São Bódromo E do Parque Olímpico Segundo Daniel Sorans Há a expectativa da chegada de mais doses Da alucina Sinovac do Tantan E a AstraZeneca Oxal Como produção pela feutura Fomos criticados por ter antecipado A vacinação do público Há 75 anos E por não ter Reservado o estoque da vacina Mas a nossa estratégia É trabalhar com o estoque baixo Para vacinar as pessoas No menor tempo possível Diz Sorans Questionado sobre perda de doses Por equívocos No acondicionamento Sorans comentou Que este tipo de problema Pode acontecer Mas não há dados de doses De ter horário Isso pode acontecer o tempo todo Numa campanha de vacinação Desse tamanho Acontecendo Vamos analisar E tomar todas as medidas necessárias Fiscalização no Carnaval O prefeito Eduardo Paes Fez um apelo A população Para que Não haja blocos Não sejam otários Para dar dinheiro Para quem não vai entregar O produto que está vendendo Reforçou O secretário de ordem pública Bruno Carnevale Informou que a prefeitura Está monitorando E notificando Sites de vendas de ingressos Segundo ele Um dos eventos de Carnaval Identificados Iria acontecer No arcoador Nos dias 14 e 16 de fevereiro O prefeito Eduardo Paes Reforçou o apelo Para a população Manter as medidas de segurança Todos estamos tristes Por não poder pular o Carnaval Falo isso com duro no coração E pessoalmente Mas nós temos que manter Esses cuidados Completou Segundo ele Não há no momento Necessidade de medidas Mais drásticas Em relação ao isolamento social Queremos seguir Sem necessidade De medidas radicais Como fechamento de comércio E restrição À liberdade das pessoas Não há motivo Para isso no momento E queremos continuar assim Muito bem Muito bem Muito bem Mãe do empresário Luciano Hang Morre por complicações A covil de 19 Regina Modeste Hang De 82 anos Estava internada Na UTI do Hospital Sancta Maggiore No bairro do Mumbi Em São Paulo Regina Modeste Hang De 82 anos Mãe do dom da Havan Luciano Hang Morreu nesta quinta-feira Dia 4 em São Paulo A idosa estava Internada Na UTI do Hospital Sancta Maggiore No bairro do Mumbi Após o contrário Por vir de 19 No fim de janeiro O empresário Bolsonarista afirmou Que ela chegou a ficar Com 95% Do pulmão comprometido Nas redes sociais Hang lamentou A perda da mãe A dor de perder Uma mãe É inexplicável É um buraco enorme Que se abre no peito Mas Logo se é preenchido Por saudades E boas lembranças Dos momentos únicos Que compartilhamos juntos Disse Luciano Hang Em postagem no Instagram Após agradecer A todos os profissionais Que estiveram corrigindo Nos últimos dias Hang também foi infectado O empresário recebeu Auto-hospitalar em 20 de janeiro Após ser diagnosticado Com o novo Chora Navarro Junto com sua esposa Ele ficou internado Por 10 dias No mesmo hospital Em que a mãe esteve Em postagem no Instagram Em que apareceu Deixando o hospital Hang se dobrou a alta A vida É uma só E temos que lutar Com todas as forças Para preservá-la Prefiro pecar pelo acesso Do que errar Sem ao menos tentar Hoje O sentimento É de gratidão Obrigado a todos Pelas mensagens de carinho Vocês me emocionam Esteve Antes Ele havia realizado Uma live na rede social Em que contou Que permaneceu Assintomática Ao lado De outros empresários Bolsonaristas Hang tem promovido Tratamentos Sem comprovação científica Como forma de prevenção A Covid-19 Como uso de hidroxicloroquina Remédios utilizados No tratamento Da malária E da evimectina Que é um vermífono O empresário Que tem 3,4 milhões Seguidores apenas no Instagram Também fez postagens Cris Casacoronavac Vacina aprovada No último fim de semana Pela agência nacional De vigilância sanitária Anvisa Durante a live realizada Hang também afirmou Que está na eficácia Das vacinas Contra a Covid-19 Mas Voltou a defender O uso de medicamento E sem eficácia Comprovado No tratamento da doença Eu sou a favor da vacina Do tratamento Tratamentos Tratamentos Declarou Enquanto segurava Numa folha de papel Onde se liga Vacina E tratamentos preventivos E precoce Os chamados Tratamentos preventivos Ou tratamentos precoces Não tem eficácia Comprovada Contra o Choronavac Prefeitura divulga Edital para apoio Ao Carnaval de Rua Edital prevê apoio De 3 milhões de reais Para 125 grupos Bandas e turmas A Prefeitura do Rio Apresentou na manhã Desta quinta-feira Um edital para apoio Do Carnaval de Rua Caiota O edital será lançado Em março E irá contemplar 125 grupos Bandas e turmas Com um total De 3 milhões E 290 mil reais As propostas Devem se enquadrar Em 3 eixos O índice do Carnaval Caiota 50 prêmios De 30 mil reais O som do Carnaval Caiota 40 prêmios De 20 mil reais E a estética Do Carnaval Caiota 35 prêmios De 20 mil reais E devem ser enviadas Pelos grupos Em abril Os pagamentos Aos proponentes Estão previstos Para junho Os critérios Para seleção As propostas Ainda não estão Totalmente definidos Mas dois desses Fão abordados Pela Secretaria Municipal De Cultura Marcos Faustin Os blocos Não podem desfilar este ano Para evitar a disseminação Da Covid-19 E devem ter no mínimo 3 anos de atuação No Carnaval Caiota O eixo Origens É voltado para projetos Sobre a memória Com produção de mini documentais Por exemplo Em Som O incentivo será Para a gravação De músicas Que vão compor Uma playlist Há uma parceria Inclusive com Spotify Já o eixo De Estética Será para a produção De fantasias Adereços E bonecos carnavalescos Explicou Faustin Segundo ele Todo material Será reunido Em uma plataforma Que será lançada Pela Prefeitura No segundo semestre O objetivo deste edital É fomentar a cultura Do carnaval de rua Atenuar os impactos Da pandemia E gerar conteúdo E produtos inéditos Sobre a manifestação cultural Uma das maiores marcas Do notícia Faustin O prefeito Eduardo Paes Afirmou que Um outro edital Para apoiar as escolas De samba Será lançado Na próxima semana Ainda não é um valor Definido Segundo Paes O edital Vai contemplar As escolas de samba Do clube especial E de acesso E o carnaval Da intendente magalhães Sobre a repressão Aos blocos Conlegistinos Que insistiam Neste ano Eduardo Paes Disse Que um decreto Será publicado Também na próxima semana Com a regulamentação Da fiscalização E o órgão de envolvido A prefeitura Vai ter Uma ação Muito firme Para impedir Que esses blocos Conlegistinos Saiam Todos os detalhes Serão publicados Na semana que vem Disse Paes A reunião Na manhã Desta quinta-feira Contou com a Pastuação De representantes Dos principais blocos Do Rio Presidente da Associação Sebastiana Rita Fernandes Presidenta da Associação Sebastiana Comentou Que dois pontos Para o apoio Do carnaval de rua Foram formalizados Com a prefeitura Um incentivo financeiro Inérito aos blocos E a criação De um conselho Com os participantes Das agoniações Para a organização Dos desfiles Pela primeira vez Os blocos Passam a ter Atenção devida Pela Secretaria De Cultura E não apenas Pelas áreas De turismo E entretenimento Não apenas Em relação Ao apoio financeiro Mas a possibilidade De organizarmos Juntos O carnaval de rua Disse Rita Fernandes Ela destacou O entendimento Da prefeitura De flexibilizar As regras de cadastro Dos blocos De acordo Com as suas Particularidades Nós temos Os blocos imensos Que arrastam Verdadeiras multidões E outros Mais modestos Não é justo Que todos tenham De cumprir As mesmas regras Para poder Estelar Nas ruas Do Rio Esse entendimento Da prefeitura É um grande avanço Covid-19 Pessoas com comorbidades Serão vacinadas Em abril No Rio Calendário de março É falso Rio deve receber Novo lote Do Butantan Até terça Mas previsão Até terça Que vem Dia Dia 9 Mas previsão De imunização Depende Da chegada De novas remessas Secretário de saúde Alertou Que o calendário Para março É falso Pessoas com comorbidades Devem ser vacinadas Em abril No município do Rio Após os idosos Com mais de 60 anos Que devem ser contemplados Em março A previsão Foi anunciada Nesta quinta-feira Pelo secretário Municipal de saúde Daniel Sorense O cumprimento Do cronograma Depende Da chegada De novas remessas Os imunizantes A capital Deve receber Um novo lote De vacinas Na segunda Ou terça-feira Da próxima semana Após a liberação De 4,1 milhões De doses Prevista Pelo Instituto Antônio de São Paulo Para todo o Brasil Nesta sexta-feira Sorense confirmou A expectativa De que todos os idosos Acima de 75 anos Sejam vacinados Em fevereiro E todos acima de 60 Em março No entanto Ressaltou Que um calendário Com datas Para aplicação Da vacina Em março Que está sendo Compartilhada Na internet É falso A Secretaria Municipal de Saúde Não detalhou Como será realizada A vacinação Para as pessoas Com comorbidades O Instituto Butantan Tem 4,1 milhões De doses Para o Brasil Todo Que devem ser Liberadas Nesta sexta-feira A previsão É que elas Cheguem até a segunda Ou terça-feira Da semana que vem Diz Sorrense Em entrevista Bom Dia Rio Da TV Globo Questionar Se poderá haver Nova antecipação Do calendário Ele nos cartou A hipótese O número de doses Que serão destinadas Ao Rio Não foi informado A gente antecipou Esse calendário A previsão Inicial É vacinar Só o grupo Até 80 anos Em fevereiro Sair de 220 mil Para 320 mil Idosos A ser vacinados Com antecipação Para todos Com antecipação Para vacinar Todos acima de 75 anos Em fevereiro Que é um número Bastante expressivo Para essa primeira etapa Da vacina Essa altura Dia 1 de fevereiro Pessoas acima de 99 anos Dia 2 98 Dia 3 Não Dia 2 A partir de 98 Dia 3 A partir de 94 Dia 4 A partir de 92 Dia 5 A partir de 90 Dia 6 Pessoas a partir Dia 6 Pessoas a partir Pessoas Se eu não me engano A partir de 90 Ou de 99 até 90 Alguma coisa assim Dia 8 de fevereiro Dia 8 de fevereiro Pessoas a partir de 89 anos Dia 9 de fevereiro A partir de 88 Dia 10 De 87 Dia 11 De 86 Dia 12 De 85 E dia 13 De fevereiro Pessoas a partir De 85 anos Dia 15 de fevereiro Pessoas de 84 anos Dia 16 De 83 Dia 17 De 82 Dia 18 De 81 Dia 19 De 80 anos E dia 20 de fevereiro Pessoas a partir De 80 anos Dia 22 de fevereiro Pessoas de 79 anos Dia 23 De 78 Dia 24 De 77 Dia 25 De 76 Dia 26 De 75 E dia 27 de fevereiro Pessoas a partir De 75 anos Nos últimos dias Tem circulado nas redes sociais Um cronogramo com datas Para a vacinação dos idosos Em março Essas datas não foram definidas Informou o secretário É um calendário Que não foi produzido Pela Secretaria Municipal de Saúde Em março A gente pretende vacinar Todos os idosos Acima de 60 anos Finalizaremos os idosos Acima de 75 anos Em fevereiro Diz o seu anúncio O calendário previsto Pela Secretaria Municipal de Saúde Depende do fluxo De chegada De novas doses Das vacinas O secretário explicou Que a vacinação Está sempre no limite E que o Instituto Botanque E a Fiocruz Se comprometeu A enviar as doses De maneira organizada Para que não falte vacina A Prefeitura do Rio É uma das capitais Que mais vacinou Mais de 2% Da nossa população E a gente está sempre No limite da vacinação É assim que tem que ser Afinal Orientação É priorizar Drive-thru Aos sábados O secretário municipal De saúde Admitiu os problemas Apontados No posto de vacinação Drive-thru Para a Universidade Do estado do Rio de Janeiro O ERD Nesta quarta-feira Dia destinado Para a vacinação Dos maiores de 94 anos Como mostrou Reportagem De o dia Houve muita fila Reclamação De até 2 horas De espera E as doses Chegaram a acabar Momentaneamente No local A partir desta quinta Segundo sorância Haverá mais profissionais De saúde No local Para reduzir os transtornos A Prefeitura Tem 236 pontos De vacinação Espalhados pela cidade O tempo médio De espera Foi de 15 a 20 minutos Nos postos de saúde Mas a gente Teve uma intercorrência Na UERD O dimensionamento Foi pequeno Triplicamos O número de vacinadores Esperamos que o tempo De espera Seja bem menor Esclareceu o Sorana Maiores de 90 anos Serão atendidos Em drive-thrus Neste sábado Para reduzir A sobrecarga Nos postos de vacinação O secretário Orientou a população A priorizar Os postos Drive-thrus Que serão montados Em 10 pontos Do Rio Aos sábados Para atender As pessoas Que não conseguiam Receber a vacina Sempre com os pais de saúde Ou clínicas da família Durante a semana Neste sábado Serão atendidos Os maiores de 90 anos A primeira rodada Dos drive-thrus Ocorrerá Neste sábado Das 8 da manhã Ao meio-dia Apenas pessoas Das faixas Atrás Contempladas Entre segunda E sexta-feira Da mínima semana Nos postos De vacinação Poderão recorrer A repescagem Nos sábados A recomendação A prefeitura É que procure Os 10 drive-thrus Que estarão espalhados Em 10 pontos Para a cidade Se as pessoas Puderem dar preferência Para o drive-thru No sábado Para a gente Será muito melhor Conclui A Secretaria Municipal de Saúde Está realizando A campanha De vacinação Nas 256 clínicas Da família E Centro Municipal De Saúde Além de postos Drive-thrus Na UERJ O posto Drive-thrus Funciona Às 9 da manhã Às 3 horas Às 2 da sexta-feira Aos sábados A partir do 6 de fevereiro Há vacinação Dos sistemas Drive-thrus Das 8 da manhã Ao meio-dia Nas poliquínicas Lincoln de Freitas Filho Em Santa Cruz E Guilherme Manoel De Cerver Em Bangu ICMS Belizário Pena Em Campo Grande No Samboro Na cidade universitária E no Campo da UFRJ Em Botafogo No Parque Madueira No Parque Madueira No Estágio do Engenhão E no Parque Olímpico Muito bem Muito bem Muito bem Vídeo Sem máscara Bolsonaro levanta cartaz Com a frase Globo Lixo O presidente O presidente também Ergueu uma caixa De leite condensada Em referência polêmica Dos mais de 15 milhões De reais Passos pelo governo federal Para comprar o produto Em 2020 Cascavel Paraná Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro O recebeu Aos gris de mito E Globo Lixo No aeroporto de Cascavel No Paraná Na manhã Desta quinta-feira Sem máscara O presidente levantou Um cartaz Com a frase Globo Lixo Enquanto bolsonaristas Estavam aglomerados E também não usavam O item de proteção Contra a Covid-19 O presidente ainda Ergueu uma caixa De leite condensada Em alusão a polêmica Que todos os órgãos Executivos federal Gastaram juntos Mais de 15 milhões de reais Para a compra do produto No ano passado Bolsonaro participou Nesta quinta-feira Da inauguração Do Centro Nacional De Treinamento De Atletismo Em Cascavel No Paraná A cerimônia Contou com a presença De diversas autoridades E dos medalhistas Olímpicos de atletismo Malhenri Gamage E André Domingos Segundo o ministro Da Cidadania O Nixu Enzoni O investimento Na obra Foi de 15 milhões De reais Do governo federal E 6 milhões De reais Do governo paranaense No evento De inauguração Bolsonaro ainda afirmou Ser imbroxável Pelo fato De ter 5 filhos Eu sou imbroxável Tenho uma filha De 10 anos De idade E senhora de estivo Disse o presidente Ao ser a filha mais nova Laura No casamento Com a atual esposa Michelle Bolsonaro No mesmo evento Em que fez piadas sexuais Bolsonaro voltou a comentar Em tons de deboche O caso dos gastos milionários Com leite condensado E realizados pelo poder Executivo federal Não vai faltar energia Do leite condensado Para a gente Pode ter certeza Se bem que nós Bebemos aqueles Aqueles que fazem Fake news A gente sabe Que tem que fazer Com leite condensado Afirmou Ai sim Bolsonaro Vai vendo Loja da van É fechada Para a polícia Após inauguração Provocar aglomeração O evento ocorreu No mesmo dia Em que o Brasil Atingiu a marca De 150 mil vítimas Do no show A primeira loja da van De Belém Para Foi fechada Ah isso foi em 2020 Outro de 2020 Mas vamos lá A primeira loja A van De Belém Para Foi fechada Pela polícia civil Na tarde Deste sábado Dia 10 Após atrair Uma multidão De anteagulação Causando aglomeração A intervenção Ocorre horas Após vícios De centenas De pessoas Dentro do espaço E realizarem Nas redes sociais O evento Ocorreu no mesmo dia Em que o Brasil Atingiu a marca De 150 mil vítimas No show A capital Paranense Foi uma das mais Afetadas Pela panda Emida Por vírus Dezenove No Brasil Segundo o evento Pará O gerente Da megaloja Será conduzido Para a polícia Para prestar Escalhecimento Pelo não cumprimento Do distanciamento Social A Secretaria De Estado De Saúde Pública A CESPA Informa Que a responsabilidade Pela fiscalização No local É da prefeitura De Belém Mas como o poder Público Municipal Não se manifestou A CESPA Enviou ao local Uma equipe Da vigilância Sanitária Diz em nota O comunicado Ainda informa Que o estabelecimento Foi notificado Pelo não cumprimento Das regras Indicadas Pela Organização Mundial Da Saúde O AMS A polícia militar Acompanhou a operação A aglomeração Chamou atenção A cidade E também Por ser registrada No mesmo final De semana Das comemorações Do Ciro de Nazaré A 2028ª edição Teve as posições Canceladas Para conter A disseminação Do novo Chornavás Entre os fiéis E ser celebrada De forma virtual Pela primeira vez Nas ruas Por onde costuma Passar o cortejo O movimento Era tranquilo Enquanto a porta Da loja O fluxo Era intenso Logo nas primeiras horas Do dia Quando olhei Pela janela Do quarto Vi uma movimentação Fora do normal De um sábado Muito carro na rua Ouvi também Uns gritos Zoadas de buzina Pensei até Que eu estava delirando Já que foi cancelada A processão Do Ciro e Fluvial Que movimenta Augusto Montenegro No sábado de Ciro Mas quando dei conta É a população Que ia entrar na loja Como contou A administração A administradora Aliás De empresas Telma Lima De 46 anos Morador do condomínio Minha Ancha do Parque Localizado em frente A mega loja O estacionamento Da loja Com capacidade Para 550 vagas De veículos Não chegou a ficar Totalmente ocupado No entanto Imagens gravadas Por cinegrafistas 1 a 2 Mostram uma multidão A frente Do portão De entrada da loja Na abertura Após as 9 horas Da manhã Os clientes Se esbarraram Uns aos outros Para tentar um espaço Na área interna Do estabelecimento Vai, Bruno Faz tempo Que eu não participo De um evento Como este Estava semelhante Ao show mesmo Música Animação Um empurrando o outro Uma verdadeira festa De esse estudante Tiago Barros De 18 anos Que esteve no local Ainda nas imagens Dos celulares É possível ver Jovens, idosos E crianças Sem o uso de máscaras Que é obrigatório No estado Por determinação De decreto estadual Com a unidade Belém A rede de departamentos Chega a marca De 150 megalojas No país Outro atrativo Na inauguração Foi a transmissão Em telão De um vídeo Feito pelo Apresonador Silvio Santos Em razão Do aniversário Do empresário Luciano Rang O pretalho Da loja De departamentos E que nos últimos meses Fez declarações Que minimizou A pandemia No palco do evento O empresário Usava a tragica Embora Nessa típica do Pará Ao lado de bailarinas Da cultura local Procurada A prefeitura De Belém Pará Disse que a responsabilidade Quanto a contenção E distanciamento Das pessoas É de responsabilidade Dos administradores Por ser um espaço privado Além disso Alegou Que todos devem cumprir O decreto 95.935 De 2020 Que autoriza A aplicação De multas E advertências Em casos de descumprimento E recomenda Que o comércio Tome medidas Para evitar aglomerações Todas as autoridades Públicas Municipais Que tiveram ciência De descumprimento Das normas Deste decreto Deveão comunicar Os órgãos de segurança Que adotarão As medidas de investigação Criminal cabíveis Afirmou em nota A reportagem Entrou em contato Com a assessoria De imprensa Das lojas Lavan E aguarda a retorno Butantan Deve comprar Mais de 20 milhões De doses Com a Sinovac Até então O Instituto Já conta Com 100 milhões De doses Da vacina Contra Covid-19 Aguardadas Até setembro De acordo Com o governador São Paulo João Dario No PSDB O Instituto Butantan Já negocia Compras De mais de 20 milhões De doses Da vacina Com a Sinovac Contra Covid-19 Até então O Instituto Já conta Com 100 milhões Mais de 8,6 milhões A solicitação Afirmou o governador Com otimismo Covid-19 Senado Aprova MP Que agiliza A aprovação Do uso emergencial De vacinas Agora o texto Segue para Que Bolsonaro Sancione Ou não O presidente Pode também Impor veto Na versão original Da medida Provisória O Senado O Senado O Senado Aprovou Nesta quinta-feira Dia 4 Uma medida Provisória Que determina Um prazo De até 5 dias Para que a Agência Nacional De Virgem Sanitária Anvisa Autorize o uso Emergencial No Brasil De vacinas Contra Covid-19 Que já tenham Sido aprovadas Em agências De saúde De outros países Agora o texto Segue para que Bolsonaro Sancione Ou não O presidente Pode também Impor verso Na versão original O prazo De 5 dias É uma das alterações Feitas no congresso Segundo o relator Da MP Na Câmara Deputado Geninho Juliane Do DEM De São Paulo A medida Pode Agilizar A importação A distribuição E o uso Da vacina Sputnik V Por exemplo Que está sendo Desenvolvido Por um instituto Russo De pesquisa Gamalyeia A Anvisa Foi procurada Mas ainda Não se manifestou Sobre o assunto Senado Aprova A adesão Do Brasil Ao COVAX Facility O texto Vai a sanção Presidencial O Senado Aprovou nesta Quinta-feira A medida Provisória Nº 2003 2020 Que permite Ao Brasil Integrar COVAX Facility Aliança Da Organização Mundial da Saúde O AMS Para ajudar Os países Em desenvolvimento Até acesso A vacinas Contra Covid-19 Essa aliança Reúne governos E fabricantes Para garantir o desenvolvimento De uma vacina Contra Covid-19 E o acesso Igualitário A ela O texto Vai a sanção Presidencial De acordo Com o MT A adesão A adesão A adesão Brasil Ao COVAX Facility Tem como objetivo Priorizar Ou melhor Proporcionar O acesso Do país A vacinas Seguras E eficazes Contra Covid-19 Sem prejuízo A eventual Adesão futura A outros Mecanismos Ou A aquisição De vacinas Por outras Modalidades O governo Brasileiro Não fica Obrigado Adquirir as vacinas Por meio Do projeto A compra É opcional E dependerá De análise técnica E financeira Para cada caso As despesas Da participação Do consórcio Bem como As de outras vacinas Serão cobertas Por crédito extraordinário Aberto pela MP 1004 De 2020 E por recursos Do Ministério da Saúde Destinados Ao Programa Nacional De Imunizações E a outras Ações Orçamentárias Dos 2 milhões Ou melhor Dos 2 bilhões E meio De reais Liberados Para a MP 1004 1,68 bilhão Foi autorizado Para a utilização Na COVAX Em janeiro deste ano O texto aprovado Também fixa A coordenação Da imunização Da população Amigos Da saúde Ouviu-se O Conselho Nacional Secretário de Saúde Conas E o Conselho Nacional Secretarias Estaduais Ou melhor Secretarias Municipais De Saúde Conas Segundo o relator Confúcio Moura Do MDB de Roraima O governo Informou que a decisão Do Brasil Ao COVAX A CIT Vai garantir A imunização De 10% Da população Brasileira Até o final Deste ano Desta forma Ficaria garantida Segundo ele A imunização Dos casos Proletais O Senado Não pode atrasar Nada do que se refere A pandemia A dramática Situação Que vive o brasileiro Em especial Alguns estados Dramatizados Como a Amazônia E o estádio De Rondônia Que estão inclusive Mandando seus pacientes Que necessitam De UTI E tratamento Especializado Para outros estados Agradecemos muito Dessa generosidade Pediativa brasileira Diz o relator Durante a sessão Agora vamos mudar Um pouco de assunto Corpo de jovem Desaparecida É encontrado Ao lado Da casa Do ex-namorado Na Baixada Fluminense Geneter Capela De 18 anos Estava desaparecida Há 15 dias Revoltada Mãe da jovem Tinha um acusado De monstro Após 15 dias De buscas O desaparecimento Da jovem Geneter Capela Do Amaral De 18 anos Teve um fim Trágico Ela foi encontrada A morta Na manhã Dessa quinta-feira No terreno No baldio Ao lado Da casa Do ex-namorado No bairro Da Piedade Em Magena Baixada Fluminense De acordo Com familiares O acusado Teria confessado O crime E apontado O local Onde estaria enterrado O corpo da jovem Durante dirigências Realizadas Por policiais Da delegacia De homicídios E HBF O corpo da jovem Foi identificado Por uma tia A motivação Do crime Ainda não foi esclarecida Contudo Segundo os familiares A possibilidade De uma possível Gravidez da jovem Pode ter relação Com o suposto Feminicídio Já infestava Desaparecida Desde o dia 21 de janeiro Quando saiu de casa Em um bairro Fragoso Em Magé Em um carro De aplicativo Dizendo que iria Para a casa De uma amiga Já em estado De decomposição O corpo É encaminhado Em Instituto Médico Legal IML Em Magena Onde será analisado Investigações A polícia Já solicitou A justiça A prisão preventiva Do ex-namorado As investigações Estão em andamento Na delegacia De homicídios Da Baixada Fluminense E HBF E HBF A dar um fechamento Ao caso Um monstro Minha filha Nomei a ser Essa crueldade A balada Com a morte Da filha A auxiliar de cozinha Jânica Nas capelas De 37 anos Não se conforma Com a crueldade Do suposto autor Do crime O enamorado Negou o tempo todo Que a minha filha Estava com ele Estava calmo E nunca demonstrou Ter feito alguma coisa Com ela Se foi ele mesmo É uma pessoa Freia e sanguinária Um monstro Minha filha Tinha 18 anos Mas era uma criança Tinha muitos sonhos Era acanhosa E nunca faria mal A alguém Ele arrancou Eu nunca faria mal A ninguém Ele arrancou Um pedaço de mim De ser emocionada Muito bem Muito bem Polícia A gente aprende Casar o suspeito De matar jovem Que estava desaparecido Em Magé Suspeito É o ex-namorado Da vítima Jorge Rios Da Mota Neto De 21 anos E a atual namorada Maiara Silva Pacheco De 20 A policia O prendeu Na noite de quinta-feira Um casal Que pode ser o responsável Pelo homicídio E ocultação De cadáver Da jovem Gente Amorada De 18 anos Em Magé Na Baixada Fluminense O suspeito É o ex-namorado Da vítima Jorge Rios Da Mota Neto De 21 anos E a atual namorada Maiara Silva Pacheco De 20 Em depoimento O jovem chega a dizer Que não se arrepende De ter cometido o crime Que faria de novo Vai Agora Ele confessou homicídio Diz que havia Uma espécie De relacionamento abusivo Que ela Já fez Ele terminar Do ano Amor Para ficar com ela E depois não ficava E simulou Desta vez Que iria terminar E meditou o homicídio Para se ver livre Dela Que faria a mesma coisa Novamente Explica o delegado Titulado do IHBF O IAU Alcântara Após sua prisão Jorge contou A os agentes Que já havia terminado Outros dois relacionamentos Por ter sido Pressionado Pela vítima Embora o suspeito Afirme Que Maiara não sabia Do crime Os policiais Apontam contradições E mentiras Em outros depoimentos Que geraram dúvidas Quanto a isso Contra o casal Foi cumprido Um mandado de prisão Temporário Por homicídio Qualificado por feminicídio E ocultação de cadáver Simulou o término Para atrair a vítima Os policiais da DH Descobriram que Dias antes Do desaparecimento De Jennifer Que aconteceu No dia 21 de janeiro Ela e Jorge Estavam conversando Pelo Instagram Nas mensagens Ele simulou Que tinha terminado O namoro Com sua atual Maiara Pois Segundo as investigações Ele já tinha A intenção De cometer o fim Na noite do dia 21 Jennifer foi até A casa do ex Onde acabou sendo morta Os policiais da especializada Descobriram que Durante uma discussão A vítima foi esganada Até desmaiar E em seguida Teve o seu discurso Cortado O que resultou Em sua morte O corpo de Jennifer Foi enrolado Em um lençol E edredom E deixado na residência Onde Jorge morava Com sua mãe Que não estava Em casa naquela noite Após cometer o crime Após cometer o crime Ele contou Que teria saído Para dormir Com a namorada Maiara E que voltou Para casa Às 5 horas da manhã Do dia 22 Para enterrar a ex Em uma cova rasa Numa área Do quintal do vizinho Que estava em construção O corpo de Jennifer Foi encontrado Neste local Durante busca Dos agentes Da DH Em seu depoimento Jorge declarou Que não se arrepende Do que fez Tendo coragem De fazer de novo E que achou Que o corpo Não seria encontrado Desapareceu Após sair De carro de aplicativo Jennifer Estava desaparecida Desde o dia 21 de janeiro Segundo a DHBF Ele solicitou Um carro de aplicativo Fazendo um trajeto Fragoso Piedade Em Magé E após desembarcar Não foi mais vista A mãe dela Registrou o caso Três dias depois Na 66ª Delegacia policial Que encaminhou o caso Para o setor de descoberta De paradeiros Da DHBF Em depoimentos Testados Antes da polícia Encontrar o corpo Da jovem O casal suspeito Chegou a dizer Que havia se encontrado Por volta No mesmo horário Que Jennifer Desapareceu E que teriam dormido junto Jorge também disse Anteriormente Aos investigadores Que não mantinha mais Contato com a ex-namorada Desde outubro Pois Maria teria Pego conversas Entre os dois E não gostou No entanto Os agentes Encontraram mensagens Trocadas Entre a vítima E o suspeito Dias antes Do desaparecimento E no dia do que Segundo a polícia Jorge marcou Um encontro com gente E foi por este motivo Que ela solicitou Um carro Por aplicativo Carnaval Eduardo Paes Revolta ponto Facultativo Na segunda-feira De carnaval No Rio de Janeiro Decisão foi tomada Para enfrentar Emergência sanitária Decorrente da Panda Emia Pela COVID-19 Em publicação No dia do oficial Do Rio de Janeiro Nesta segunda-feira O prefeito Eduardo Paes Revogou o decreto Que estabelecia Ponto facultativo Nas repartições Públicas Do município Na segunda-feira De carnaval Dia 15 de fevereiro Segundo o prefeito A decisão De cancelar O ponto facultativo Foi feita Pela necessidade Das medidas Adotadas pelo município Para enfrentamento Da emergência sanitária Decorrente da Panda Emia Pela COVID-19 Até o momento O governador Do Rio de Janeiro Cláudio Casco Mantenha feiado Estadual de Carnaval Apenas na terça-feira Dia 16 de fevereiro Muito bem Muito bem Muito bem Bacinha de Oxford É eficaz Contra a variante No Reino Unido Variante do Reino Unido Aponta o estudo Bacinha desenvolvida Em parceria Com a AstraZeneca É eficaz Contra a cepa B.1.1.7 Comunicou a universidade Nesta sexta-feira A universidade de Oxford Afirma Em comunicado Nesta sexta-feira Que um estudo Em andamento Mostra por que a vacina Contra a COVID-19 Elaborada pela instituição E pela AstraZeneca Tem eficaz Contra a vacina contra a cepa Contra a cepa Contra a cepa Encontrada inicialmente No Reino Unido A chamada variante Kent Ou B.1.1.1.7 A entidade diz que os resultados Mostram que o imunizante Mostra sucesso Em realizar a carga viral O que pode se traduzir Em transmissões Revisadas à doença O estudo coloca A taxa de eficácia Da vacina contra a cepa Do Reino Unido Em 74,6% Em relação a variante Mais antiga Essa eficácia Está em 84% O comunicado destaca Que essas São as primeiras Conclusões Sobre a eficácia Da vacina de Oxford Contra as novas variantes Do vírus Há estudos Em andamento Sobre eventuais mudanças Na vacina Para garantir Proteção mais rápida E simples Contra as novas cepas Diz a nota O comunicado Ressalta Que as conclusões Do estudo São preliminais E que ele Ainda será submetido A uma publicação Científica Para revisão E publicação Fabricantes Da Ivermectina Diz Que dados Não apontam Eficácia Contra a Covid-19 A indicação De remédio É defendida Pelo presidente Jair Bolsonaro E a substância É recomendada Também No aplicativo Desenvolvido No Ministério Da Saúde A farmacêutica MEC Responsável Pelo desenvolvimento Do medicamento Ivermectina Informou E comunicado Nesta Quinta-feira Dia 4 Que não há dados Que sustentem O uso Do remédio Contra a Covid-19 A indicação Da Ivermectina É defendida Pelo presidente Jair Bolsonaro E a substância É recomendada Também Em um aplicativo Desenvolvido Pelo Ministério Da Saúde Com orientação De tratamento Contra o novo Chornavários Em seu comunicado A MEC Que deteve A patente Da Ivermectina Até 1996 Disse que Não há base Científica Há um potencial De prescrição De prescrição Acesso Enfrentamento Com o mandado De prescrição Preventiva Contra o acusado Os policiais Por sua ex-companheiro Uma mulher 42 anos A entrar no seu carro E seguiu com ela Em direção Ao município De Cachoeira De Macacu Em trajeto alterado Em razão Do consumo De álcool E drogas O acusado Passou por Várias pedágio Sem pagar Além de ter abastecido O carro Também sem pagar No caminho A vítima Conseguiu convencer O ex-companheiro A desistir do sequestro Mas acabou sendo Levada por ele Para a casa Onde ficou Mandida presa Até que pessoas Que passavam pelo local Impediram o acesso Do acusado A residência Mesmo assim Ele continuou Fazendo ameaças As pessoas Que interferiram Em suas ações E a vítima Tendo inclusive Dito que Sequestraria seu neto Aos policiais Especializadas A vítima Apresentou mensagens Trocadas com o ex-companheiro Que confirmaram as ameaças E também mostraram A personalidade Desenquilibrada Dos autobus Ele foi levado Para a sede Do Dean De onde Cumprido as formalidades Legais Será transferido Para o sistema prisional Polícia interdita A fábrica clandestina De produtos de limpeza Em São João de Maiti No local Os agentes Apreenderam Cerca de mil litros De materiais químicos Armazenados De madeira irregular Policiais civis A delegacia do consumidor Decom Interditaram Uma fábrica clandestina De produtos de limpeza E amacentes E conseguiram prender Em flagrante O dono do estabelecimento Que fica em São João de Maiti Na Baixada Fluminense No local Os agentes Apreenderam Cerca de mil litros De materiais químicos Armazenados De maneira irregular De acordo com a polícia civil Os agentes Chegaram à fábrica Após o trabalho De inteligência E manipulamento Segundo as investigações A fabricação Aconteceia Sem qualquer tipo De autorização Dos órgãos Fiscalizadores Ou equipamentos De proteção individual Além dos seguintes agentes Os produtos Eram distribuídos E comercializados Em diversos pontos A Baixada Fluminense E da região metropolitana Os policiais Consataram Que não havia local Adequado para descarte Dos produtos químicos E nenhum tipo de controle Sobre os materiais Inflamáveis Diante dos fatos O estabelecimento Foi lacrado E o material impróprio Encaminhado para a delícia Comissão de transporte Da Alerj Pede informações Sobre o funcionamento De rebotes do Rio Segundo Diniz Lins Deputado e presidente Da comissão Uma média de oito carros Foram rebocados Por hora E levados Para os repostos Durante a Panda Emia A comissão de transporte Da Alerj Vai encaminhar Um requerimento Cobrando informações Sobre o funcionamento De rebotes E depósitos Da prefeitura do Rio Segundo Diniz Lins Deputado e presidente Da comissão Uma média de oito carros Foram rebocados Por hora E levados Para os depósitos Durante a Panda Emia E levando um lucro De cerca de 23 milhões De reais Para a empresa J.S. Salazar Única autorizada A realizar o serviço Ainda segundo o deputado O documento Questiona Quantas empresas Participaram Da última licitação Os motivos Dos depósitos Não estarem aceitando Procuração Para a rede De reais de veículos A criação De uma taxa Quando o pagamento Das multas É feito Em cartão de débito Além da relação De todos os locais Que estão devidamente Sinalizados E autorizados Para estacionamento Isso é uma verdadeira Covardia Como os motoristas Vão saber Se podem estacionar Ou não Se não existe Plata Não quero Criar na possibilidade Da existência De uma máfia De rebox Aqui na cidade Já que diariamente Centenas de veículos São levados Para os pátios Pois saem supostamente Estacionados Em locais Proibidos Explicou Dionísio Que também é Autor da lei 7.124 Que determina Que os pátios Fiquem abertos Durante os finais De semana Acredita Que esteja Havendo falta De transparência Por parte da prefeitura Para informar Corretamente Como os motoristas Devem proceder Na hora de retirar Seus veículos Do espaço A lei Tem a finalidade De facilitar Os motoristas E evitar Um aumento De despesas Pois com os pátios Abertos Durante os fins de semana O tempo de permanência Será bem menor Operação zero contra Se vir o instigo Envolvimento De funcionários Do DETRAN Das prefeituras Do Rio e São Gonçalo A ação Cumpre mandatos judiciais Para desarticular Membros de organização Criminosa Que realizava Transferências De veículos De CNH A polícia civil E a investigar Se funcionários Do DETRAN E das prefeituras Do Rio e São Gonçalo Estavam envolvidos Em esquema Fraudulento De transferência De pontos De carteira De habilitação E de propriedade De veículos É possível Que servidores Do DETRAN E das prefeituras Estejam envolvidos No esquema Inclusive A segunda fase O desdobramento Vai ser correr Atrás De veículos Que foram transferidos Sem autorização Sem a permissão Dessas locadoras Com o delegado Adriano França Titulado Delegacia Do Aeroporto Nacional Rio de Janeiro Da IRJ Ou da IRJ Na ação Desta segunda-feira Nenhum funcionário Público Terceirizado Foi preso Os presos Foram Camila Batista Macedo E seu marido Tiago Gomes Que eram os dons Pelos CT Multas E de seus familiares Caroline Batista Macedo Bruno Batista Macedo Larissa Gomes Dase e Sibeli De acordo Com as investigações Os suspeitos Engariavam clientes Principalmente Através de redes sociais Eles tinham um escritório Na zona oeste Mas a casa Tem um espaço grande E chama E chama menos a atenção Por não ter a movimentação As pessoas A casa é dividida Entre lazer E a prática comunhosa Toda a transferência De dados De contato De prestação Serviço Era feita online Desta traça Segundo o delegado A operação Foi batizada E saiu o ponto Porque essa é a intenção Da quadrilha Os pontos Na carteira de habilitação Quem foi autuado Os pontos Eram transferidos Do real infrator Da multa de trânsito Para a dona Da empresa Ou terceiros Parte do esquema Também Era feito Dentro do aeroporto Internacional Com o BIM O Galeão Em suas redes sociais Aceitam multas Faziam postagens Oferecendo a retirada De pontos Na carteira De quem havia sido Multado Dentro do aeroporto Os agentes Checaram Que mesmo sem ter Documento de habilitação Camila somava Quase 3 mil multas Em seu nome Totalizando cerca De 15 mil pontos De infrações De trânsito diversas O delegado Glaucio Paes Porrigido Detran Acredita Que essas Que essas transferências Podiam ser feitas Por conta De uma falha No sistema do órgão Essa investigação Mostra para a gente Que a gente Tende a aperfeiçoar Nosso sistema A gente vai ter De verificar Onde existem As possíveis falhas E em alguns municípios São eles que administram O sistema Declarou diante De entrevista coletiva Além da transferência De pontos De infração De trânsito A organização Comunosa Também realizava Transferências De propriedade Do veículo Para nome de pessoas Que não sabiam Da transação E sem autorização As mesmas As investigações Inclusive Iniciaram em julho De 2020 Quando uma empresa De locação De veículos Comunicou Que um carro Não havia sido Devolvido E ao checar O sistema A polícia Descobriu A transferência De propriedade De veículo Para um homem Que não sabia Da transação Passagens Sofrem Transtornos Em mutação Em dias De paralisação No BRT Quem depende De transporte Público Para ir trabalhar Disputou Coletivos Lotais E transportes Alternativos Com serviços Do BRT Do Rio Interrompidos Devido a uma paralisação Dos motoristas Os pontos de ônibus Estão lotados Amanhã Desta segunda-feira Em Madureira Na Zona Norte Passageiros Buscavam alternativas Para se deslocar Auxiliar de serviços Gerais Carolina Cristins De 30 anos Morador de cascadora Foi pega de surpresa Ela trabalha No Recreio No Zona Oeste do Rio Está desde as 5 horas Da manhã Tentando pegar a condução Vou aguardar Porque minha única opção É o BRT Se eu for de ônibus Eu gosto mais Pegar o Uber Não dá Porque está a 100 reais Não tenho esse dinheiro Isso é um absurdo Uma humilhação Entendo a situação Dos rodoviais Mas poderia não ter avisado Morador de São João Os pontos Provocando a aglomeração Dos passageiros Com essa panda Emia Ainda tem um problema Desse para aglomerar Ainda mais as pessoas No fim das contas É sempre o povo Que sai prejudicado Reclamou Marcos Vinicius De 38 anos Morador de Milópolis Ele trabalha em Jacarepaguá E costuma pegar o BRT Na Vila Militar Mas mudou a rota Conta sobre o Daicare Revoltado com a situação Carlos Alberto Sange De 34 Cobrou uma solução Por parte da prefeitura De Rio O prefeito disse Que ia melhorar A situação dos BRTs E nada fez ainda Continuando sofrendo A situação Dos transportes públicos Que estão muito ruins Mas quando é Para aumentar a passagem É tudo bem Rápido e organizado Principalmente Em Lopes Na Baixada da Funense Que trabalha no Rio Segundo um consórcio Que administra o sistema Uma paralisação De alguns motoristas Que impediram A saída dos ônibus Das garagens Afetou os três corredores Transoeste Transcaioca E Transolímpica Muitas estações Nem sequer abriram Rodrigo Maia Sobre o impeachment De Bolsonaro Não vou decidir Ah, quem falou Foi Maia Não foi o Bolsonaro Tá, gente Nessa segunda-feira Dia 1º Rodrigo Maia Que ainda é Presidente da Câmara Voltou a comentar Sobre o pedido De impeachment Do atual Presidente da República Nessa segunda-feira Dia 1º Em dia de votação Para decidir Amar o Presidente Da Câmara E do Senado Rodrigo Maia Bem declarou Que não dará Seguimento A nenhum Pedido de impeachment Contra o atual Presidente Jair Bolsonaro Não vou decidir Impeachment Disse Maia Acumulando Mais de 60 pedidos Maia encerra Nessa segunda-feira Seu mandado Na presidência Da Câmara Cargo de interesse O poder de analisar Ou dar seguimento Ao pedido No domingo Dia 31 Em uma difícil reunião Com o filiado De seu partido DEM E da esquerda Maia gesticulou Que daria Seguimento Em alguns Desses Mais de 60 pedidos A intimidação Aconteceu Pelo afastamento De integrantes Do DEM Da candidatura De Baleia Ross Do PDB Para se filiar Em seu concorrente Arthur Lido PP de Alagoas O IP Quer dizer Progresista De Alagoas Deputados Governistas Do Centrão Se encontraram Com Maia Para convencer A atual Chefia da Câmara A não aceitar Coações Ele falou Que não vai abrir O processo de impeachment Afirmou Verri Ao sair do gabinete De Maia Nessa Segunda-feira De acumido Verri ainda Afirma Que Ross Tem apoio Do PT Mesmo Com as dificuldades Enfrentadas Para finalizar O registro Por causa Da pandemia Da Covid-19 Pela primeira vez Os registros Tiveram De ser realizados Por meio Online O que acabou Gerando Alguns atrasos E dificuldades A Secretaria Da Mesa Geral Ainda não Informou Sobre os blocos Apesar Do prazo Ter terminado Ao meio Dia De acordo Com informações Testemunhas O presidente Ludem Acem Neto Teria dito Ao Maia Que ele E os 16 Funcionais Do partido Aliás Iam apoiar A candidatura De Lira Deixando Rossi Apenas Com o apoio De 15 deputados Na sigla Precisão Arriscada Na manhã Desta segunda Feira A Lira Chegou a incluir Em sua agenda Um depoimento Formal Que confirma O apoio Do DEM A sua candidatura Entretanto O encontro Foi vetado Por ACM Neto E a candidatura De parlamentar Ainda conta Com cerca De metade Dos blocos De partidos Em suas redes Sociais Baleia Rossi Tinha anunciado O apoio PT MDB PSB SDB PDT Solidariedade PCdoB Cidadania PV E redes Sustentabilidade Conselho De ética Abre o processo Contra Fernando Cury Por importunação sexual Em dezembro O parlamentar Foi flagrado Pelas câmaras Da Assembleia Colocando a mão Na lateral Do incês A deputada Isa Peno Só O conselho De ética E decoro Parlamentar Da Assembleia Legislativa De São Paulo A LESP Deu início Nesta segunda Feja Primeiro Ao processo Que pode resultar Na cassação Do deputado Fernando Cury De cidadania Por importunação sexual Em dezembro O parlamentar Foi flagrado Pelas câmaras Da Assembleia Colocando a mão Na lateral Dos seis A deputada Isa Peno Só Cury Recebeu nesta segunda Uma notificação Do presidente Do conselho Deputada Ou melhor Uma notificação A presidenta Do conselho Deputada Maria Lúcia Mari Do PSDB E tem até Cinco dias Corridos Para apresentar Soliteiras No caso Em nota Enviada Por sua assessoria O deputado Diz que ia cumprir Os prazos De trâmites Previstos No regimento Da casa A primeira reunião No conselho Está marcada Para a próxima Quarta-feira Dia 11 Ou melhor Minto A primeira reunião No conselho Está marcada Para a próxima Quarta-feira Às 11 horas Da manhã Quando Maria Lúcia Dá a silêncio A os membros Do conselho Sobre a representação Diz a pena Assim que cumprir Apresentar Sua defesa Prévia Uma nova reunião É marcada Para dar Admissibilidade Ou não A denúncia Em seguida Ocorre a nomeação De um relator Que terá 15 dias Para apresentar Se parecer O documento Elaborado Pelo relator Será votado Pelo demais Membros Do conselho Formado por Novos deputados Além da presidenta E seu vice Deputado Alex Madeira PSDB Ao Estadão A deputada Maria Lúcia Diz que espera Concluir o processo Até o final de março Nunca houve um processo De essa natureza Mas não tendo Interferência judicial O conselho Segará os prazos Definidos pelo regimento E até março O caso deve ser julgado A presidenta Diz que Está agindo De modo Que a celeridade Não atrapalhe A legalidade Da condução Do processo Já que qualquer erro Pode gerar questionamentos Ela citou Como exemplo A suspensão Do processo Ético Disciplinar Movido Pelo Cidadania Contra a 20ª Ráxido de Brasil Acolha uma Luminada Deputada Para entender Que o processo Deveria primeiro Ser analisado Pelo conselho De ética Estadual Da legenda E só depois Passar pelo nacional Se o conselho Da leste Decidir Pela cassação De cuio O caso É encaminhado Ao plenário E passa Como uma votação Nominal Em que é necessária Maria absoluta Para confirmar A destruição De cuio A deputada Isapena Afirmou ao Estadão Que o dia de hoje Marca o início De uma luta histórica Se a gente conseguir A justiça Plena Que é a cassação De um deputado Por causa De um ato De assédio A luta De as mulheres Teria aí Um marco Espero que os integrantes Do conselho de ética Estejam neste momento Com a mesma sensação De responsabilidade Que eu Estou representando Às mulheres Que não foram ouvidas Nem tiveram Seus casos filmados Espero que eles entendam Que a sociedade Espera essa mudança É essa a justiça Rio Motorsports Mantém Projeto de autódromo No Rio E ataca a secretária Secretária municipal De meio ambiente Eduardo Cavalieri Pediu o arquivamento Do pedido de licenciamento Do autódromo Junto ao Instituto Estadônico do Ambiente INEA A empresa responsável Pelo projeto de construção De um autódromo Na floresta De Cambuatá A área de Mata Atlântica Localizada no bairro De Deodoro No Rio de Janeiro Emitiu nota No fim da tarde Dessa segunda-feira Que assegura que segue O desenvolvimento do projeto No texto A Rio Motorsports Ainda ataca o secretário municipal De meio ambiente Eduardo Cavalieri Que na última sexta Pediu o arquivamento Pediu o licenciamento Do autódromo Junto ao Instituto Nacional Do Ambiente INEA O senhor Eduardo Cavalieri Não possui nenhum conhecimento Sobre o processo Da construção Do novo autódromo Sobre a PMI Processo de Manifestação De Interesse E a PPP Parceria Público-Privada Realizadas pela mesma Prefeitura Municipal A qual hoje Representa E principalmente Sobre os trânsitos De transferência Do terreno em questão Diz o texto Talvez por ser o IUM Do setor de tecnologia E não expôs de nenhuma Experiência na área ambiental O secretário E não se atentou Ao detalhe De que a Prefeitura Não é a única parte Nesse processo De licenciamento Logo o poder público Municipal Não pode de forma Solitária Unilateral e abusiva Solicitar o processo De afirmamento Uma vez que não há Um sócio contratual Anota ainda Que este ano Pediu o secretário De transformar A essência Senta e vitais Que compõem a floresta Em uma unidade De conservação Ao requisito Da a criação Da unidade de conservação Do Cambuatá Cavalieri E no de que O refeio Terreno Não é do município Do Rio de Janeiro Neste caso Apenas a União Possui tráu Prorogativa Contou o texto Em julho de 2019 Em meio a discussões Envolvendo a possível Construção A pista Em meio a floresta Do Cambuatá O Estadão Mostrou que a discussão Sobre quem é o responsável Legal pelo terreno Se arrastava Desde 2012 Ano Em que foi assinado Um documento Que dava início Ao processo de transferência Da área Que pertence ao Exército Para a superintendência Do patrimônio Da União No Estado do Rio Posteriormente Seria transferida Para o então Ministério do Esporte A mudança Fazia parte De um acordo Que previa a construção Do novo circuito Como compromisso Dos organizadores Dos Jogos Olímpicos Do Rio 2016 Depois que o autódromo De Jacar e Paguá Foi demolido Para dar lugar Ao Parque Olímpico Da Barra Em setembro de 2018 No entanto A Prefeitura do Rio Então sob a administração De Marcelo Crivella Do Republicanos Que apoiava a construção Do autódromo Apresentou o pleito Solicitando a posse Do terreno Em nota A Secretaria Municipal De Meio Ambiente Rebateu o ataque Da Rio Motorsports O caráter passional Com ataques pessoais Desprovide De fundamentação técnica Da nota Da Rio Motorsports Revela o desespero De quem se habitual A total ausência Do Estado No ordenamento Do Sistema De Proteção Ambiental Da Cidade do Rio de Janeiro A Prefeitura do Rio Por meio da Secretaria Municipal De Meio Ambiente Reforça seu compromisso Integral com a dor A defesa do Meio Ambiente Rodrigo Pacheco Dudem É ele presidente do Senado Com apoio de Bolsonaro E de 10 partidos Senador por Minhas Gerais Recebeu 57 votos E comanda E comanda a casa E comanda a casa Pelos próximos dois anos Pacheco derrotou Simone Tebet Do MDB De Mato Grosso do Sul E outros três senadores Desistiram da candidatura O senador Do Podemos do Podemos do Rio Grande do Sul Do MDB de Mato Grosso do Sul 21 votos Dos 81 parlamentares Três não votaram Chico Rodrigues do DEM de Roraima Licenciado do mandato E Jax Wagner do PT da Bahia E Jabas Vasconcelos do MDB de Pernambuco Por razões médicas Dos que compareceram Treze votaram em unas elevadas A Chapelaria Que é uma das entradas do Congresso E ao Salão Azul Afim de se evitar a aglomeração Em meio a panda Emia de Covid-19 Os outros 65 votaram no plenário Aliado de Alcolumbre A eleição do senador do DEM É também uma vitória De Davi Alcolumbre Do DEM e do Amapá Agora ex-presidente do Senado Alcolumbre atuou como principal Cabo eleitoral de Pacheco Desde dezembro do ano passado Quando o Supremo Tribunal Federal O STF Barrou a possibilidade de reeleição Nas casas do Congresso Ao lado do colega de partido Alcolumbre Conseguiu reunir Apoio suficiente Para eleger o sucessor Em uma única votação Sem necessidade de signo A segunda rodada de votação Só aconteceria Se nenhum dos candidatos Conseguissem mais de 41 votos O ex-presidente do Senado Negociou inclusive com o INDB A maior bancada da casa Hoje com 15 a 2 Cabanonou A candidatura de Simone Tebet De olho em vagas Na mesa diretora E no comando de comissões Major Olímpico do PSL São Paulo Jorge Cajuruz Cidadania de Goiás E Lazier Martins Do Podemos do Rio Grande do Sul Também começaram na segunda-feira Como candidatos Ao posto Mas não serão retirados Da candidatura Ao discursar em plenário À tarde Os três manifestaram apoio E votam Para ser no Intérate Favorito na disputa Rodrigo Pacheco Chegou ao dia da eleição Como favorito na disputa Era o candidato Do Palácio Planalto Da família Bolsonaro O senador Flávio Bolsonaro Do Republicanos do Rio Declarou voto No senador mineiro E contou com apoio Anunciado de PSDB PP PT DEM PDT PROS Partido Liberal Republicanos Rede de Sustentabilidade E PSC Pacheco também contou Com votos de parcelas Do MDB E do PSDB Partidos que divididos Liberaram suas bancadas E com dissidências Do Podemos Que anunciou Apoio Ação do Intérate A MDB Essa por sua vez Contou com o apoio De clases De correligionais De senadores De senadores Do Podemos Do Cidadania E do PSDB Além de parte Da bancada Do PSDB E vossos dissidentes Dentro dos partidos Aliados Da Pacheco Como a votação é secreta Não há como identificar Quem votou Em cada candidato E por consequência Quem deixou seguir A orientação De cada partido Recebi apoios Importantes De senadores E senadoras Já manifestados Mais de uma dezena De partidos políticos Que vão Da direita A esquerda Da oposição E da base do governo Vamos fazer disto Uma grande oportunidade Daquilo que apregoei Minutos atrás Vamos fazer disto Uma oportunidade Singular para o Brasil De pastoração Das nossas reações Políticas Institucionais Porque é isso Que a sociedade brasileira De mais Diz Pacheco Em discurso Antes da votação Começar Governo Parabeniza O presidente Jair Bolsonaro E o ministro da Secretaria De Governo Luiz Eduardo Ramos Parabenizaram Pacheco Em postagens Divulgadas Em rede social Em célula de papel O senado federal Elegeu o senador Rodrigo Pacheco Por 57 votos De 81 possíveis Para presidir a casa No BN 2021-2022 Público Bolsonaro Parabenizo Parabenizo A vitória do presidente Parabenizo A vitória do presidente Rodrigo Pacheco No Senado Federal Ao lado do presidente Bolsonaro Ah não, não Minto Parabenizo A vitória do presidente Rodrigo Pacheco No Senado Federal Ao lado do presidente Bolsonaro Acompanhou o desenrolar De um processo legítimo E democrático Na tarde de hoje É com base nesses princípios Que seguiremos articulando Em busca do desenvolvimento Do nosso país Dizíamos Novo presidente Eleito presidente Pacheco Assume a tarefa De conduzir a eleição A maior mesa Diretora do Senado A votação Afinal dos ocupantes Nas cadeiras de primeiro E segundo Vice-presidente E os quatro secretários E seus suplentes Além de participar Das reuniões E decisões Administrativas do Senado Os integrantes Da mesa diretora Têm uma série De atribuições E direito A indicar cargos Para auxiliar Nos seus trabalhos Ao longo de 2021 E 2022 O novo presidente Do Senado Vai ter a indicar Uma série de desafios Entre as missões Elencadas Por líderes partidários A busca pela independência Do Senado A análise das reformas Tributária e administrativa E o empenho Em medidas de enfrentamento A pandemia Da Covid-19 Como assistência financeira E famílias A famílias atingidas Pelos reflexos Do senhor Navarro Na economia Trajetória Rodrigo Pacheco Tem 44 anos Nasceu em Porto Velho Rondônia Ah, ele não é mineiro Não Mas ele Ele é senador Por menos Ah, entendi Mas se mudou Na infância Para Minas Gerais Onde se formou Em Direito Pela Pontifícia Universidade Católica PUC Minas É advogado criminalista E fez parte Da defesa De um ex-diretor Do Banco Rural No julgamento No meu salão Também ocupou cargos Na Ordem dos Advogados Do Brasil A OAB Em 2014 Foi eleito Deputado federal Pelo MDB Na Câmara Votou pelo impeachment Da ex-presidenta Dilma Rousseff Presidiu a Comissão De Constituição e Justiça CCJ E esteve a frente Do colegiado Durante análise De denúncias Contra o ex-presidente Michel Temer Fez o primeiro mandato Como senador Função Para a qual Foi eleito em 2018 Mesmo ano Em que se filhou Aldem É o atual presidente Do diretor Mineiro da legenda E no Senado Foi líder do partido Nas eleições de 2018 Rodrigo Pacheco Declarou a Justiça Eleitoral Ter 22,8 milhões De reais em bens Apesar de ter sido Adversário Sem muito impébito Na eleição Para a presidência Do Senado Em 90% Das principais votações Na casa Nos anos de 2019 E 2020 Pacheco votou Da mesma forma Que a MDB Atribuições Confia Algumas das atribuições É o presidente do Senado É o responsável Por pautar os projetos Que serão votados No plenário da casa É o terceiro Na linha sucessória Da presidência da república Ou seja Assumir a interinamento Do palácio do Planalto Nas ausências Do presidente Jair Bolsonaro E do vice-presidente Hamilton Mourão E do presidente da Câmara É presidente Do Congresso Nacional É o responsável Por pautar As sessões conjuntas Do legislativo Formadas por deputados E senadores Nas quais São analisados São analisados Projetos orçamentais E versos presidenciais Regalias A partir de agora Como novo presidente Do senado Rodrigo Pacheco Tem direito A uma mansão Com jardim Piscina E churrasqueira Na península Dos ministros A anóvel de Brasília Localizada em um dos bairros Mais luxuosos da capital A casa Em um terreno De 13 mil metros quadrados Tem cinco quartos Dos quais Três suíces Sete banheiros Cozinha Copa Saia de jantar Estar E TV Escritório Saia de apoiais E serviços No local Onde também São realizadas Reuniões E confraternizações De políticos Trabalham mais de dez funcionários Como administrador Seguranças Cozinheiros Auxiliares de cozinha Camareias Garçons Os jardineiros O cenário Paga todas As despesas Da residência Oficial Incluindo os gastos Com comida Energia elétrica Água E telefone Além dos salários Dos funcionários Rodrigo Pacheco Também Puderá usar Um avião Da Força Aérea Brasileira Fábio Mas Se preferir usar Aviões de carreira As passagens Serão encosteadas Pela casa Nas viagens É acompanhado Por seguranças Em deslocamentos Por terra Ele tem direito A utilizar Um carro oficial Escultado Por policiais E legislativos Além disso O presidência Senado É assessorado Diretamente Por um conjunto De funcionários Há pelo menos 100 pessoas A serviço Da presidência Da casa Divididos entre Assessores Legislativos De imprensa E de gabinete Além de seguranças E auxiliares Que dão suporte A ele No congresso Ou na residência Oficial Candidato De Bolsonaro Artur Lira Do PP de Alagoas Foi eleito Na noite Desta segunda Feira Presidente Da Câmara Dos Deputados Em primeiro turno O deputado Do PP Obteve 302 votos Contra 145 Do seu presidório Adversário Valeia Rosa O resultado É uma vitória Do governo E do próprio Bolsonaro Que se esforçou Pessoalmente Para castar O parlamentar Lagoana Dizem que foi Uma compra de voce Mas enfim Durante a campanha O Palácio do Planalto Atuou de forma Extensiva Oferecendo cargos E verba Às bases eleitorais Parlamentais A disputa Também impôs A Rodrigo Maio Do Dendo Rio Aliado de Rossi Uma derrota contundente Ainda disputaram A eleição Fábio Ramalho Do MDB de Minas Com 21 votos Luiz Erundina Do PSOL de São Paulo Com 16 Marcel Van Raten Do Novo Rio Grande do Sul Com 13 Kim Kataguir Do DEM de São Paulo Com 2 votos General Peternelli PSL de São Paulo Com 1 voto E André Janunes Do Avante de Minas Com 3 votos O Alexandre Frota Ele desistiu Na hora Apoiando Baleia Rosa Líder Líder Do Progressistas Arthur Lira Se aproximou Do governo Bolsonaro No primeiro semestre Do ano passado Foi visto Pelo plástico Planalto Com uma garantia De que não seria Aberto Um processo De impeachment Contra o governo Negociou A participação No governo De seu partido E de aliados Principalmente Do PL PSD E republicanos É um Supremo Tribunal Federal STF Em duas ações Em que é Acusado De corrupção Líder não Poderá integrar A linha Sucessória Da presidência No caso De ausência Ou impedimento De Jair Bolsonaro Ele também é réu Por peculato E lavagem de dinheiro No Tribunal de Justiça De Alagoas TJ de Alagoas E já foi condenada Em segunda instância Por improbidade administrativa Na corte alagoana Ele está recorrendo A sentença No primeiro ano Do mandato de Bolsonaro Lira foi forte opositor A parte Da agenda Do governo Foi um dos principais Articuladores Da lei De algos de autoridade E das alterações No pacote anticrime Sugerido pelo Ministro da Justiça Sérgio Moro A disputa Baleia Rossi Perdeu Vosso Na última semana À medida Que o partido do Maia O DEM Rompeu com seu bloco A sigla O topo Para permanecer Neutra na disputa Uma derrota simbólica Que acabou prejudicando A viabilidade Da candidatura Segundo o parlamentar Resolvido Do jornal O Globo A Semineta Presidente do DEM Chegou assim Despor com o Maia Mas evitou Que o partido Aderisse ao bloco de Lira Embora tenha conseguido Inicialmente Um grupo maior De partidos Baleia Rossi Perdeu apoio PSL em janeiro Outra derrota Que impactou Sua campanha A maioria da bancada Optou por aderir a candidatura De Lira Seu bloco encolheu E acabou menor Do que o de Arthur Lira No dia da eleição Em seu discurso Antes da votação Sem recitar Rodrigo Maia Expressamente Arthur Lira Fez diversas referências Como Pertence Do que o de Arthur Lira De seu potencial Antecessor Diz que a Câmara Não pode continuar Sendo a Câmara Do Teu Deve ser a Câmara Do Nós Friusou que Deputados Não podem ser Sobri alternos A vontade de apenas Uma pessoa E que o poder Deve ser distrito Por favor Olhem para a cadeira Da presidência Por acaso Ali há um trono Ao lado do presidente Há outras cadeiras Diz que ele Já baleia a roça E defendeu uma gestão Da Câmara Independente Ao governo Iniciou Sua fala Agradecendo Entre outros Aos parlamentares Coagios E ameaçados Pelo governo Citando a destruição De emendas No final do ano passado Ao mencionar Panda E Mia Fez comentário Indireto A Jair Bolsonaro Que país é este Que não se sensibiliza Com 221 mil mortes O bloco de Balaia Roça Teve 210 deputados PT MDB PSDB PSB PDT Solidariedade PC do B Cidadania PV E Rede Já o de Lia Contou com 236 deputados PSL PL Progressistas PSB Republicanos PT B Aliás PTB PROS Podemos PSC Avante E Patriota E Patriota Um número Não considerou Os 17 deputados Suspenso Do PSL Votação Na Panda E Mia A Câmara dos Deputados Anunciou que a eleição Seguiria protocolos Para manter o distanciamento Social Durante a Panda E Mia Ainda assim Parlamentares ficavam Aglomerados no plenário Durante reuniões Assessores e apoiadores Dos candidatos Articularam Livremente Pelos corredores Já no multidões Ao longo do dia Uma das restrições É o uso Obrigatório De máscaras Que não foi Seguida a risco Eduardo Bolsonaro PSL São Paulo Filho Presidente da República Por exemplo Andou-se Mascar Pela Câmara Após ser chamado Genocida Pela oposição Bolsonaro Nos encontramos Em 2022 Brasil A sessão de abertura Do ano legislativo No congresso Começou nesta Quarta-feira Dia 3 Com provocações Entre o presidente Jair Bolsonaro E a oposição Deputados da bancada Pessoal Hostilizaram Bolsonaro A auxílio De João Ocida E fascista Quando ele foi chamado Para discursar Na semana Nos encontramos Em 2022 Respondeu o presidente É uma referência A eleição presidencial De 2022 Quando ele pretende Disputar Novo mandato Seus opositores Vestiam camisas Com instruções Com o impeachment Já E foi a genocida Aliados do governo Por sua vez Gritaram o mito Em alusão Ao apelido De Bolsonaro O novo presidente Senador E o Pacheco Vem de Minas Teve de intervir Para pedir respeito No plenário Na tentativa De acalmar Os ânimos Exaltados Vamos dar uma oportunidade A pacificação Desse país Uma delas É que respeitando A manifestação De pensamento Possamos respeitar As instituições Afirmou o senador Que comandava a sessão Foi a primeira vez Que Bolsonaro Entregou Pessoalmente A mensagem Ao congresso Desde 2019 Depois de conseguir Emplacar seus aliados Na cúpula Do legislativo O presidente Quis Fazer uma cena Política E indicar O mercado financeiro Que agora Que agora Tem a força Para levar Adiante Sua agenda Diante De deputados Senadores Bolsonaro Diz que Na lista De prioridades Do governo Estão As reformas Tributárias Administrativas A agenda De privatizações A modernização Do setor elétrico E o plano de vacinação Para combater A pandemia De covid-19 Seguimos enviando Todos os esforços Para o retorno A normalidade Na vida Dos brasileiros Destacou ele O presidente Supremo Câmara Federal Luiz Fux E o procurador Geral da República Augusto Soares Também estavam Presentes Em seu irmão No meio Do discurso Bolsonaro Olhou para os adversários E com um leve sorriso Disse que seu governo Lançou um plano Não de corrupção Em uma estocada Do PT Afirmou ainda Que nunca propôs A regulação Na mídia A oposição Mais uma vez Professou Pouco depois O novo presidente Da Câmara Arthur Lido Presidentista de Alagoas Disse Que a hora É de superar Antagonismo Deixar para trás Magros E mal entendidos Não será fácil Resguardar A vida dos brasileiros Dinamizar A economia E preservar O imperativo Da responsabilidade fiscal Disse Por sua vida Pacheco Por sua vez Defendeu A retomada Do auxílio emergencial O benefício Foi pago A trabalhadores Informais E desempregados No ano passado Mas Terminou em exemplo Estamos estabelecendo Um caminho Para compatibilizar O auxílio governamental Os mais carentes Que ainda É absolutamente necessário Neste momento Com os princípios Que norteiam A responsabilidade fiscal Observou o senador Seis horas e meia Antes de ir ao congresso Bolsonaro se encontrou Com o Lido e Pacheco O palácio do Planal Os dois Entregaram a ele Uma declaração Conjunto Em que se comprometem A dar andamento Para as reformas Na câmara E no senado E assegurar Que todos os recursos Para o avacinho Estejam disponíveis Na ocasião O presidente Bateu na tecla Da harmonia Dos poderes E apresentou Uma lista Com 35 prioridades Do governo No congresso Das quais Nove contemplam A pauta ideológica E a agenda De custos Neste pacote Estão por exemplo O projeto Que flexibiliza O corte de armas E o que prevê A liberação Do ensino De crianças em casa O chamado Hamskullin Uma das propostas Que já estão no congresso Libera a concessão De postos De armas Para cidadãos Em geral E não apenas Para militares Com licenciais E guardas Ufa A seguir As notícias Das colunas Notizap Notizap é mais tarde A seguir As colunas Das A seguir As notícias Das colunas Futebol Esporte Companhia E Gazer E ainda Aí sim As notícias Das colunas Notizap Destaque Bizarro E a última J.A. O Jornal André Mourinho Volta já já Não saia daí não Eu volto Com muito mais informações Para você Que curte O Jornal André Mourinho Dentro Do canal André Mourinho O canal Cheio de vídeos Até o fim Canal André Mourinho Simples assim Eu volto Já já Tá todo mundo no Mac E todo mundo tem a sua mania Isso é Maczice A minha Maczice é Molho ranch em tudo No quarteirão Na batata Humm É uma Um fumo Minha Maczice Sundae Com calda de morango E calda de chocolate Miga Eu quero um Big Mac Com molho extra E piquim extra Minha Maczice E você pequenininho Minha é colocar nuggets Dentro do cheddar Eu gosto de batata Tá todo mundo no Mac Cada um Com a sua Maczice Qual é a sua? Tem no Magalu Tem no Magalu Se é novidade Tem no Magalu Se é variedade Tem no Magalu Preço de verdade Tem no Magalu Pode olhar que tem Tem no Magalu Hidratante e roupa Tem no Magalu Tênis tem também Tem no Magalu Celular e bolsa Tem no Magalu Pra todas as mães Tem no Magalu Tem no Magalu Tem no Magalu Tem no Magalu Viu no digital Tem no Magalu No comercial Tem no Magalu Se é especial Tem no Magalu Pode olhar que tem Tem no Magalu Belineador Tem no Magalu Livro secador Tem no Magalu Se é computador Tem no Magalu Pra todas as mães Tem no Magalu Tem no Magalu Tem no Magalu Vem, vem, vem Vem aí a prova do Enem Vem, vem, vem Vem aí a prova do Enem Confira seu cartão de inscrição e venha Pegue a caneta preta e venha O Enem é pra todo o Brasil Venha, mas não se atrase, hein Traga um documento e venha Traga um documento e venha Venha fazer a prova do Enem Confira seu cartão de confirmação e inscrição Veja seu local de provas e venha E não se esqueça da máscara também Venha fazer história no Enem O segundo dia de provas do Enem Digital será domingo, dia 7 de fevereiro Leve caneta preta de tubo transparente com documento com foto e sua máscara Confira seu local de provas em enem.inep.gov.br Barra participante Ministério da Educação Governo Federal Pátria Amada Brasil Ô meu consagrado, esse salgado aqui é do quê? Queijo salão Queria algo... Nível Fanta Nível Fanta? É mais sabor, é nível Fanta Para se proteger do coronavírus O governo do estado adotou medidas duras e importantes Logo no começo da pandemia O Rio de Janeiro precisou fechar Agora é hora de tomar cuidados para retomar a vida Use máscara sempre que sair de casa Lave sempre as mãos e quando não puder Use álcool em gel E nada de aglomeração Uma reabertura responsável Se faz com a prevenção de cada um e o compromisso de todos Governo do estado do Rio de Janeiro Desfigurado Botafogo surpreende com garotada Mas fica no empate com Verdão É, já voltei com a notícia de esporte Entendeu? Vamos falar agora A notícia do Botafogo Vamos lá Com 5 jogadores afastados por indisciplina Glorioso teve bons momentos no Allianz Parque Mas Segue cada vez mais perto a C&A A beira do precipício na lanterna no campeonato brasileiro Botafogo teve a missão de carimbar a faixa de campeão da Libertadores do Palmeiras Para manter a esperança e a sobrevivência na C&A O empate pulou no Allianz Parque nesta terça-feira Não foi o resultado desejado Mas, desse segurado, o Botafogo teve humildade nesta melancólica reta final Com 24 pontos, segue em último lugar E com esporte como adversário, concorrente direto Sexta-feira no Newton Santos Com 5 jogadores afastados como punição pelo atraso no treino de segunda-feira Entre os titulares Marcelo Benvenuto e Matheus Labi O técnico Eduardo Barroca não teve muito tempo para preparar os substitutos Mas foi feliz nas escolhas Sem Babi e Pedro Raul, machucado Rafael Navarro, no quesito de vontade, deixou uma boa impressão Pela boa movimentação ao lado do jovem Matheus Nascimento, de 16 anos O botafoguense mais desavisado, ou que já tenha jogado a toalha, certamente estranhou as mudanças Os antenados e críticos avaliaram como esboço para uma possível disputa da segundônia Com poucos rostos conhecidos e muitas promessas da base em ação Aposta para 2021, Cezinha, ex-internacional, mostrou que pode ser útil Monitorado desde a Copa São Paulo de 2020, o meio atacante foi uma das novidades Pelo simples fato de não ter se omitido, o agradou superando a falta de ritmo e de entrosamento Para municiar o ataque A mobilidade do trio favoreceu o Matheus Nascimento Que talvez tenha sido a melhor atuação pelo goleiro Com apenas o Everton de titular em campo O Palmeiras, que embarcou na noite de terça-feira Para a disputa mundial de clubes no Catar Se preservou, mas abriu o placar com o Emerson Santos Revelado pelo Otafogo Que abriu o placar, aos 14 minutos A sorte parecia não estar do lado alvinegro Que perdeu Rafael Foster, vítima de uma grave torção do tornozelo esquerdo no início do jogo O susto foi grande, mas o Botafogo, ainda que desfigurado, não perdeu a compostura Bem posicionado, quando teve a pressão inicial dos campeões da América Mas faltou agressividade Matheus Nascimento foi muito acionado pela direita e incomodou E foi graças ao fôlego da galatada que o Glorioso manteve a crescente na volta do intervalo Da roubada de bola de Matheus Nascimento Teve origem um belo gol de Rafael Navarro, aos 15 minutos Com dificuldades para aflorar o bloqueio O chute fora do atacante de 20 anos foi o trunfo Para surpreender o goleiro presente na última convocação de Tite Apesar da melhora O Botafogo não teve força ofensiva para aflorar o jogo Mesmo após a entrada de Calu, David Aruz e Kaique O 55º jogador utilizado pelo Glorioso na Serie A Palmeiras e Botafogo Local, Allianz Parque em São Paulo Árbitro, Felipe Fernandes de Minas Gerais Gols Primeiro tempo, Emerson Sanz aos 15 minutos Isso para o Palmeiras E o segundo tempo, Rafael Navarro aos 14 minutos para o Botafogo Cartões amarelos Emerson 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 Vamos lá As escalações Palmeiras Everton, Mike, Emerson, Sanz Substituído por Pucevic Alan, Empera e Renan Felipe Melo, substituído por Patrick de Paula, Gustavo Scarpa e Lucas Lima Substituído por Lucas Esteves William e Breno Lopes Técnico, Abel Ferreira Português Muito bem, muito bem, muito bem A escalação do Botafogo Diego Cavalier e Kevin Souza Cano, ou melhor Diego Cavalier e Kevin Souza Cano e Rafael Foster Substituído por Gisele Ellison Romildo Substituído por Luz Otávio E Caio Lixange Matheus Nascimento Substituído por Davi Nascimento Cezinha Substituído por Kaique E Rafael Navarro Substituído por Calu Calu Substituído por Calu Técnico Eduardo Barroca Muito bem, muito bem, muito bem Lembrando que você pode acessar as minhas redes sociais Viu, no Instagram Canal André Amorim No Twitter Arroba André Luiz Amorim Meu Luiz conhece Amorim com M de mamãe Meu TikTok André Aponta Amorim Meu Amorim com M de mamãe E E no Facebook André Amorim Meu Amorim com M de mamãe Traço Frase do dia Tá certo? Então vamos lá Continuando as notícias Sorteio da Pré-Libertadores Será nesta sexta-feira E Fluminense Ele está de olho Dois brasileiros entram na segunda fase da preliminar E podem ter pedreira A Comebol sorteia nesta sexta-feira A partir do meio-dia Pelo horário de Brasília E os confronto da Pré-Libertadores Os clubes brasileiros só entram na segunda fase Já poderão ser os possíveis caminhos Para entrar na fase de grupos em 2021 Entre os interessados está O Fluminense Que ainda briga por uma vaga dieta Mas No momento estaria na preliminar Da competição sul-americana E a vida na Pré-Libertadores Não será fácil Na tarde desta terça-feira Comebol divulgou os dois postos do sorteio Os clubes brasileiros estão em dois E podem enfrentar Atlético Nacional da Colômbia Conceito de nação as de Berlim São Lourenço do Paraguai Libertar também do Paraguai Independiente de Vágeo do Equador Júnior Henriqueja da Colômbia Bolívar da Bolívia Deportivo Bolária da Venezuela E Ajacúcio do Peru Todos no Pátio 1 A primeira fase da Pré-Libertadores Os jogos acontecerão nos dias 2 a 4 de março E de 9 a 11 Entretanto, a possibilidade de mudança Na sociedade Se não funciona na final da Copa do Brasil Entre Grêmio e Palmeiras Os dias 28 de fevereiro e 7 de março Caso os gaúchos não sejam os campeões A segunda fase da Pré-Libertadores E seus jogos têm de ser remarcados Por fim, a terceira fase Acontece entre os dias 16 e 18 de março E 6 a 8 de abril O sorteio da fase de grupos da Libertadores Será somente no dia 14 de abril Assim como o da Copa Sul-Americana Vale lembrar que em 2021 A Sul-Americana também tem a fase de grupos E todos os brasileiros entram nela Antes, haverá uma preliminar Comebol é multada Por aglomeração do Maracanã Em final da Libertadores Sendo as arquibancadas cheias Na decisão, chamam a atenção A Comebol recebeu uma multa De 14 mil reais por conta Da aglomeração de torcedores Na final da Libertadores No último sábado, dia 14 Ou melhor No último sábado, perdão No Maracanã A punição foi aplicada Pelo Instituto de Vigilância Sanitária Que avaliou uma infração No artigo 30, no inciso 25 Do decreto 45.585 De 27 de dezembro de 2018 A multa foi aplicada mesmo Com a entidade Tendo exigido um punição Em PCR negativo de Covid-19 Feito 96 horas antes do jogo Durante a partida O sistema de som no Maracanã Chegou a pedir em vão Que os torcedores não se aglomerassem E respeitassem o espaço entre as cadenas A presença de alguns torcedores Convidados do Estado Foi liberada Com base em um decreto Do governo do Rio de Janeiro Que autorizou a presença De até 5 mil pessoas Do Maracanã Uma série de regras Foram impostas Mas Nem todas foram seguidas Sorteio da pré-liberta 2 E saia nesta sexta-feira E Fluminense Está de olho Dois brasileiros entram Na segunda fase da colina E podem interferir Ah não Essa aí já foi Essa aí já foi Essa aí já foi A notícia já foi Muito bem Muito bem Muito bem Rafinha Deixa o Olimpiakos E analisa a possibilidade Antes de dar próximo passo Na carreira O lateral direito Ia assinar a rescisão Com o clube grego Nas próximas horas Retorno ao Brasil É o provável destino Do jogador De 35 anos A passagem de Rafinha Pelo Olimpiakos Da Grécia Chegou ao fim Em uns 6 meses Depois de ser apresentada De maneira oficial Pelo clube grego O lateral direito Entrou em acordo Com a diretoria Ia assinar a rescisão Do vínculo Que iria até junho Deste ano Nas próximas horas Com a saída precoce De Rafinha Do Olimpiakos A torcida do Flamengo Ficou animada Com a possibilidade De o lateral Retornar ao rubro negro O clube que conseguiu Sucesso na temporada De 2019 Mas neste momento A cúpula do equipe Caioca Não estuda tentar A contratação De o jogador Novamente Enquanto isso Rafinha é sondado Por clubes Mundo afora Inclusive brasileiros Pessoas ligadas Ao estágio do atleta Afirmaram Que ao menos 4 clubes do Brasil Consultaram a situação Do experiente atleta E dão como certo O retorno ao país Em janeiro O Schalke 04 Da Alemanha Clube que Rafinha Entre 2005 e 2010 Quentou a contratação Do lateral direito Mas as negociações Não avançaram E não teve acordo O jogador De 35 anos Não tem pressa Para definir o futuro E estuda de forma minuciosa As possibilidades Antes de dar O próximo passo Na carreira Malo César Detona a declaração De Dome Armou o Flamengo De maneira Suicida O treinador Concedeu a primeira entrevista Após deixar o clube Caiota A entrevista De Dome Anec Torrent Ex-treinador do Flamengo Ao portal GE.globo Que é o site Do Globo Esporte E percutiu Entre os torcedores E jornalistas esportivos Malo César Pereira Se posicionou No Twitter Ao comentar De declaração Espanhol De que a equipe Vinha evoluindo Para mim O time Está evoluindo bem Nossa Seu último jogo Foi Atlético Mineiro 4 Flamengo 0 Armou o Flamengo De maneira tão sensível Que parecia ingênua É uma das piores defesas Do campeonato Levou de 3 Do Atlético Do Aniense De 4 Do São Paulo De 5 Do Delivage Boa sorte Afirmou O comentarista Dome Chegou ao Flamengo No fim de julho Com a difícil lição De substituir o português Jorge Jesus Foram apenas 24 jogos No comando Da equipe rubro-neira Com 14 vitórias 4 empasses 6 errotas A fragilidade Do sistema defensivo Que sofreu 36 gols Foi um dos fatores Que mais contaram Contra o treinador espanhol O técnico Deixou o clube carioca Na terceira colocação Brasileirão Contra o trigo sem pontos E ainda vivo Na Libertadores E na Copa do Brasil Meu tio não queria viver Revelou o sobrinho De Diego Maradona Na televisão argentina Crack argentino Faleceu no dia 25 de novembro O sobrinho de Diego Maradona Johnny Espósito Revelou na noite Segunda-feira Como foram os últimos Dias de vida De seu tio Falecido Há cerca de dois minutos Em decorrência De uma parada Cardio-respiratória No dia 24 Maradona estava bem Mas ele não queria viver Não se deixava Contra o Espósito A missão De TV Argentina Caceta O Que é o Caz Não sei lá Não sei por que Ele não lutou Como sempre lutou Acho que pode ter sido Porque não conseguia Mais chutar uma bola O relato do Espósito Continuar assim Não sei se ele sentiu Que estava prestes a morrer E ao médico O Vasco Ainda segundo a nota Ainda segundo a nota oficial Divulgada O clube adotou Todas as medidas Para que funcionários As pessoas Que tiveram contato Com Jorge Salgado Desde o tinta-feira Sejam informados Do protocolo sanitário A ser adotado Contra a Covid-19 O dirigente assumiu o cargo No último dia 25 E no dia seguinte Pagou o salário Do mês de novembro Por causa da doença Ele não foi ação januária A acompanhar o empate Por 0 a 0 Com o Bahia Pelo campeonato brasileiro O goleiro do Bahia Leva 5 pontos no rosto E fala sobre o lance Com o Castanho Não vi maldade Douglas não deve ser problema Após próximos jogos Do clube baiano O goleiro Douglas do Bahia Levou 5 pontos no rosto Após um lance impressionante Na partida contra o Vasco Em São Januário O jogador Levou a pior Em uma dividida Com o Leandro Castanho O zagueiro do Vasco Acabou chutando O rosto do atleta Do clube baiano Apesar do lance Ter sido bastante forte O arquivo não deveria ser problema Para os próximos jogos De sua equipe Teve um corte profundo A princípio Sem suspeita de fratura Ou uma lesão mais grave E não tem nenhum Não tem nenhum sintoma neurológico Tomou 5 pontos Está sob observação A princípio Não se preocupa A princípio Não se preocupa Para os próximos jogos Escreveu o clube Nas redes sociais O próprio goleiro Também comentou O lance Nas redes sociais do Bahia Na opinião deles O zagueiro Leandro Castanho Que acabou de pôr Para a jogada Não teve maldade Na forma como disputou O lance com ele Pando cara forte Mas estou melhorando Pegou na garganta O que incomoda Mas é uma bola decisiva Não vi maldade O atleta veio falar comigo Mas não poderia Deixar de ir Não foi nada demais Tirando a marca E os pontos Recuperar Para se tiver condições Jogar quarta Diz Pelas redes sociais O zagueiro Leandro Castanho Afirmou ter conversa Com o goleiro do Bahia Após o jogo Mesmo assim O jogador do Vasco Fez questão De pedir publicamente Desculpas ao jogador Do clube baiano Já falei com ele No vestiário Mas queria pedir desculpas Publicamente ao Douglas Pelo lance Deixar claro Que não tinha A intenção De machucar Um colega de profissão Diz O site revela Supostas mensagens De médico De Diego Maradona O gordo Vai morrer Caramba Leopoldo Duque É investigado Por homicídio culposo O Infobaya Site de notícias Da Argentina Divulgou trechos De áudios E mensagens Descritas De um aplicativo De mensagens Nos quais Mostram supostas reações Em o seu região Do polo do luto O médico foi responsável Por a operação De Maradona Dias antes Da sua morte Um dos principais Destaques Das mensagens Foi a frieza Apresentada Pelo médico Que teria Chamado Maradona De gordo Falado Que o astro Estava morrendo Deficando Para Não dizer Outra coisa Ele disse O gordo Vai morrer Deficando E não é Sim Boludo Parece que ele teve Uma parada cardiorrespiratória E o gordo Vai morrer Deficando Não faço ideia Do que ele fez Eu vou lá Ter afirmado Agora ele está com a equipe Ambulância Estão reanimando Estão reanimando Com uma linha Com uma linha Entubando Nós ficamos uns 10 15 minutos Fazendo a gente Fazendo a gente Sofrer Porque a ambulância Não chegou Explicou o médico Para a psiquiatra Ou fazendo a gente Esperar Porque a ambulância Não chegou Explicou o médico Para a psiquiatra Agustina Kossachov Kossachov Entramos na sala Estava frio e frio Com toda a circulação marcada Começamos a fazer a reanimação Ele recuperou um pouco O tom E digamos Recuperou um pouco Da temperatura Por fora Tudo isso Foi mais ou menos 10 minutos Que ele Fizemos a RCP A RCP manual Digamos Entre a enfermeira Ele negro Eu e a monona Que é a cozinheira E aí Chegou a ambulância Agora estão procedendo Não contam Como está a situação Isso aí Eles não falaram nada Com o Luque Em uma mensagem Para o outro contato Luque Já parecia ciente Na morte de Maradona Não se preocupe Estou em estrada agora Parece que ele está morto Pode que ele está morto Bairro São Andres Você tem que passar Você viu aquele Aqui sempre vamos Santa Maria de Tigre Diz um áudio Em que o Luque Entra em contato Com um de seus sócios Tigres Vence Ulsan Enfrentada a Palmeiras Em semifinal Do Mundial de Clubes O time mexicano Tigres O ANL Perante uma vaga Nas semifinais Do Mundial de Clubes A FIFA Com uma vitória De 2 a 1 De virada Sobre o coreano Ulsan Graças a gols No primeiro tempo Do atacante francês André-Pierre Rignignac Em Al-Rayyan No Qatar Nesta quinta-feira O Tigres Que conquistou Seu primeiro título Da Liga dos Campeões Da Coca-Caf No ano passado Conhecido como Conca Champions Enfrentará a seguir O Palmeiras Campeão da Copa Libertadores Em busca de um lugar Na final da semana que vem Vencedor da Liga dos Campeões A Aze Ulsan Abriu o placar Aos 24 minutos Quando da Liga Central Kim Ki-Hee Aproveitou um escanteio De Yon-Bi-Garan Com uma cabeçada No estádio Armado Binali O Tigres Respondeu Com sua própria Cobrança de escanteio E Gignac Encontrou a rede A pouca distância Depois de a bola Ser desviada Pelo zagueiro mexicano Deiro-Reges Depois Gignac Marcou aquele Que saiu o gol da vitória Com um pênalti Pouco antes No intervalo Quando o árbitro Divide o VAR Flagou Kim Ki-Hee Tocando a bola Com a mão Dentro da área Neymar Explique Defende Vida noturna Agitada Baladas São o meu equilíbrio O jogador Concedeu uma entrevista Sincerona Ao Le Parisien Neymar Júnior Ao longo de sua carreira Sempre foi bastante criticado Por promover festas Grandiosas Fora seu período de férias Em entrevista Ao jornal francês Le Parisien O craque brasileiro Saiu em defesa Das baladas E afirmou Que não vai desistir Delas A festa É uma ocasião Para relaxar Para curtir As baladas São indispensáveis Para o meu equilíbrio Nunca desistirei Delas Defender O assunto Foi abordado Pelo jornal Já que o atacante PSG Completará 29 anos No próximo dia 5 de fevereiro E os torcedores Do clube da capital Estão preocupados Com a próxima disputa Da Liga dos Campeões Neste ano Respeitando Toque de recolher Neymar Antecipou ao veículo Que fará Uma comemoração Descrema Lembrando que este é o seu jornal André Mourinho Um jornal cheio de notícias Então eu fico assim Vamos continuar as notícias Liga aumenta o público Para o Super Bowl Las Vegas 2020-2021 A organização da NFL Aumentou o público Permitido para acompanhar O Super Bowl Las Vegas 2021 Que acontece neste domingo Dia 7 No estádio Raymond James Casa do Tampa Bay Buccaneers Na Flórida Para 25 mil pessoas Ah, então é Super Bowl LV LV Quer dizer 55 E não Las Vegas É Super Bowl 55 Na Flórida Para 25 mil pessoas 25 mil pessoas Poderão acompanhar o jogo Dentro do estádio Entre Tampa Bay Buccaneers E Kansas City Chiefs Sendo 7500 profissionais De saúde Vacinados Que estão na linha de frente No combate A Panda E Mia No show Navarro Em comunicado Divulgado pela NFL O que motivou A organização da liga A aumentar o público Foi o sucesso Na administração Durante a Panda E Mia Na temporada de 2020 Nenhuma partida Foi adiada Por conta de casos De Covid-19 A decisão De aumentar O público Foi em comum Acordo Com o Centro de Controle De Prevenção De Doenças Dos Estados Unidos E Departamentos De Saúde Da Flórida E também Com os autoridades locais Da Flórida Onde o evento Ia acontecer Ou irá acontecer As 25 mil pessoas Que estão nas arquibancadas Tenham de usar máscara Tenham de usar máscara Pois será obrigatório Além disso Torcedores profissionais De Saúde Receberam um kit Com informações Medidas de segurança Adotadas pela NFL Além de máscaras Álcool em gel E mais produtos de higiene Muito bem Muito bem Muito bem Marcelo Bluene Venuto E Matheus Babi Se atrasa Em treino Botafogo E não enfrentam Palmeiras Enio Juan E Lecaros Haviam se atrasado Em treino No último domingo Pelo segundo dia consecutivo Botafogo Viver um dia Já atraso Em seus treinamentos O zagueiro Marcelo Benvenuto E Matheus Babi Se atrasaram Para o treino Desta segunda Com isso Os dois jogadores Estão fora do jogo Contra o Palmeiras Na próxima terça-feira Quer dizer Nesta terça-feira Em que o Botafogo Esse jogo que aconteceu Em que o Botafogo Empatou por um a um Com o Palmeiras Obtão esportar os atletas Do jogo contra o Palmeiras O momento pede Uma rigidez um pouco maior A resposta dos atletas A isso foi muito positiva Inclusive Dos atletas Que estão deixando De participar do jogo Pedindo desculpas Entender Na reunião De domingo A gente definiu isso Como um acordo Do nosso E os outros atletas Também entenderam Que é ótimo Dar a chave A gente tem uma sequência De jogos pelo brasileiro E temos de aproveitar Muito bem Cada dia aqui Essa é uma conduta Que a gente não pode Abrir mão Afirmou em entrevista A Botafogo TV O diretor do clube O diretor de futebol Do clube Eduardo Freeland No último domingo O Glorioso Já havia tido problemas Com atraso de jogadores No último domingo Enio Juan e Lecares Se atrasaram E foram repreendidos Por o clube Em nota oficial Enio Lecares Pedindo desculpas Nas redes sociais Em último lugar no brasileiro O Botafogo Está virtualmente Rebaixado para a série B De acordo com o matemático Cristão Garcia A equipe caiota Tem 99% de risco De cair para a segunda Exclusivo do dia Flamengo volta atrás E não vai mais ver A opção de compra De Guilherme Bala O atacante de 19 anos Que está emprestado O Flamengo O Flamengo vai deixar o Flamengo O Flamengo vai deixar o clube do Flamengo E disse que gostaria de realizar o seu sonho E disse que gostaria de realizar o seu sonho Atuar pelo rubro único Seu clube do coração Pelo Flamengo Iniciais Administrou uma segunda etapa E conquistou mais 3 pontos Fá de casa O Flamengo está vivo Na briga pelo título Do Campeonato Brasileiro Após um primeiro tempo Avassalador Uma segunda etapa Pouco intensa E lança polêmico O rubro negro Carioca Bateu o esporte Na ilha do Retiro Por 3 a 0 Com gol de Gabigol Bruno Henrique Pelo Chegou aos 61 pontos E segue na cola do líder Internacional Que está com 65 O primeiro tempo Na ilha do Retiro Foi comandado pelo Flamengo O rubro negro Carioca Domou o leão E não deixou o time rival respirar Como estratégia audaciosa Com a marcação alta O esporte Viu o planejamento Ir para o água abaixo Logo aos 3 minutos Gerson Deolino Passa De Arrascaeta Que ficou por meio da área E Gabigol Livre Apenas empurrou O Flamengo Manteve a intensidade Alta Sem deixar o adversário respirar E logo conseguiu ampliar o marcador Aos 18 minutos Gabigol Avançou pela direita Cruzou para a área E não encontrou ninguém A defesa do esporte Recife afastou Mas no rebote De Arrascaeta chutou A bola foi travada E sobrou para Bruno Henrique Que mandou um foguete Sem chance Para Luan Poli Logo depois O lance polêmico Do João João Tavares Subiu para cabecear E a bola tocou na mão Do lateral Na área Mas o árbitro Mandou seguido Os jogadores do Flamengo Foram a desespero Pediu um pênalti Os questionamentos Foram em vão E a arbitragem Mandou a partida A postura do Flamengo Não mudou um minuto Sequer na primeira etapa E colecionou chances Desperdiçadas Aos 33 Bruno Henrique Encontrou o Gabigol Na esquerda da área E o atacante bateu Cruzado Luan Poli Encostou na bola E evitou O que seria O terceiro gol Da equipe carioca Logo depois O esporte Errou na saída de bola Com Adrielson Everton Ribeiro Interceptou E encontrou o Bruno Henrique Que chutou Por cima do gol Mais uma incrível chance De jogada fora Pelo futuro negro Carioca Antes do apito final Da primeira etapa Nos acréscimos O Flamengo Teve mais duas boas oportunidades De balançar a rede Mas parou Em um ampoule Deram as caretas Recebeu na direita Cruzou na área Para o Gabigol Que raspou E o gol E o adversário Defendeu Aos 47 Diego fez gol E jogada individual Chutou de longe Obrigou o Arqueiro Do Leão A fazer grande defesa Na saída de campão Intervalo Bruno Henrique Não poupou as palavras Para criticar a arbitragem No primeiro tempo Não queria falar isso não Mas a arbitragem Hoje em dia Não dá para entender Vamos falar com ele O Arqueiro Sobre a mão que aconteceu E falou que foi sem queira No jogo de De Domingo Também Teve mão sem querer E eles marcaram A gente não sabe O critério da arbitragem Uns marcam Outros não marcam E a gente fica sem entender Dentro de campo No segundo tempo O Flamengo Diminui o ritmo Em relação aos 45 minutos iniciais Não marcou tão alto E apostou Nas saídas em velocidade Quando o esforço Se mandava ao ataque Mesmo sendo menos intenso O rubro negro Caioca Ainda tinha o controle do jogo Aos 13 Verão Caeta Cobrou falta De eto ao gol Elves Deu em Maidana E Luan Poli Fez unida defesa No ano seguinte Diego Alves Que ficou sete jogos Seguidos como desfalque Por conta de uma lesão muscular Voltou a sentir dois Na coxa direita E quando a bola chegou Pediu para sair Logo depois Gerson Que havia tomado O cartão amarelo Foi sacado do time Para a entrada de PP A substituição Marca E fechou o caixão No time do Rich O próximo adversário Do rubro negro Caioca Saiu o Vasco Na quinta-feia Quer dizer Foi o Vasco Na quinta-feia Às nove horas da noite Marca não é pela Frigendo uma quarta rodada Do torno imensional Para a derrota O Leão Fica com 35 pontos Cai para 10 Na sexta colocação E o Fantano O Abaixamento Assombrar Ainda mais Al-Jurra'il 0 Al-Arli 1 O time do Egito Tem dificuldade No segundo tempo Mas vence Você é o adversário Do Baial Depois de bom Primeiro tempo Os Egitos Sofrem pressão A segunda etapa Mas Conseguem a classificação Com boa atuação No goleiro Al-Shenawi Al-Arli 1 Al-Jurra'il 0 Egitos Conseguem a vitória No sufoco Igualzinho no final Contra o Bayern De Munique O Al-Arli Fez um ótimo Primeiro tempo No qual dominou O Al-Jurra'il Com o placar aberto Os donos a casa Se desestabilizaram Ainda mais Ainda antes do intervalo O Al-Arli Conseguiu o segundo gol Que acabou anulado E se o primeiro tempo Foi do Al-Arli O segundo tempo Foi do Al-Jurra'il Com uma postura Bastante diferente Os donos a casa Voltaram com intensidade Chegaram bem perto Do gol de umpate Dudu Que não fez um bom jogo Teve boas chances Ao final O Al-Arli O Al-Arli Apenas administrava o resultado E com a ajuda De seu gol Conseguiu se manter Na frente E colocou a vaga Na semifinal O jogo contra o Bayern Será na segunda-feira Dia 8 Na próxima semana Flamengo Bate o Vasco Diminui a distância Para o líder Inter de Porto Alegre E vê o rival Perto da zona De rebaixamento A equipe Cruz Maltina Chegou ao décimo Sétimo Seguido Sem vencer O rival Rolgo Negro Flamengo e Vasco Se enfrentam No Maracanã Pela trigésima terceira rodada E protagonizaram Um bom clássico O Cruz Maltina Não conseguiu Quebrar o jejum De vitória Sobre o rival E sofreram Mais de uma derrota Agora o time de São Januário Chegou ao décimo Sétimo jogo Sem vencer O Rubro Negro Que venceu Por 2 a 0 Com gol de Gabigol E Bruno Henrique Com o triunfo O Flamengo Diminuiu a distância Para o líder Inter de Porto Alegre O Colorado Empatou com o Atlético Paranaense Está com 66 pontos O Rubro Negro Chegou a 64 pontos Segue vivo Na briga Pelo título Do Brasileiro O jogo Começou Com a maior posse De bola E tentando pressionar Ao máximo O Vasco Os primeiros 10 minutos Não tiveram Muitas emoções Com as equipes Se estudando E tentando botar Em prática As suas respectivas Estratégias Aos 12 A tática do Flamengo Quase resultou em gol O setor ofensivo Apertou a marcação A saída de bola Vascaína Bruno Henrique Desamou o Leo Matos E achou Gabigol Que sozinho Finalizou mal E Fernando Miguel Fez grande defesa Com os pés Depois desse lance O jogo ficou truncado Com muitos lances Divididos no meio de campo Aos 23 Diego recebeu O cartão amarelo Após disputar bola Aéa com Benítez O Camisa 10 Ficou muito irritado Chegou a bater pouca Com Rafael Claus Árbitro do jogo Como o meio Saiu pendurado Ele desfalca o Flamengo No final de semana Contra o Red Bull Bragantino Logo depois O Rubro Negro Encontrou espaço No ferrou O Vascaína Bruno Henrique cruzou Na medida para a Gabigol A bola quicou E passou muito perto Do Camisa 9 Que não alcançou Por muito pouco O Flamengo Começou a crescer no jogo E aos poucos Foi criando novas chances Aos 28 O Gerson Carregou Portou Leo Hill E Bruno Gomes Infiltrou na meia lua E foi em cima De Fernando Miguel Que espalmou E salvou o Vasco O técnico Vascaína E o Ximburgo Percebia que a sua equipe Pensava caindo de produção E gritava Veio do gramado Com seus jogadores Do setor defensivo Ou melhor Do setor defensivo O Vasco Não conseguia neutralizar O ataque do Flamengo E o Rubro Negro Parecia ser questão de tempo Aos 37 Derascaeta Cobrou falta na área Filipe Luiz Cabecou de costas E Marcelo Alves Também de cabeça Mandou pela linha de fundo Salvando o Cruz Maltino Mas minutos depois Não teve jeito Filipe Luiz Cruzou na área Derascaeta Desviou para Bruno Henrique Que foi atingido Por Léo Márcio E perdeu a possibilidade De botar a bola para dentro Rafael Claus Foi ao vai E assinalou E assinalou Penalidade máxima Gabigol pegou a bola Bateu bem E abriu placar os 47 Para a segunda etapa Luxemburgo Promoveu mudanças Saiu Gabriel Peck Léo Matos E E Martim Benítez E entraram Juninho Carlinhos E Igor Catatau Respecialmente As alterações Surtiam efeito E o Vasco Voltou Com outra cara Para a reta final O Cruz Maltino Tomou as rédeas Do jogo Pressionava o rival Mas Não conseguiu Transformar em chances De gol Ou bala na rede Rogério Senna Percebeu Que a sua equipe Caiu de produção E também fez mudanças Tio Diego De Rascaeta E Gabigol E colocou João Gomes E Tim E Pedro Perspectivamente O Uruguai E o Camisa Nova Saíram chateados E sequer cumprimentaram O treinador Na saída do gramado Mas Mesmo com um clima pesado O Flamengo Conseguiu apelhar o marcador Aos 31 minutos Everton Deu Cobrou o escanteio O Bruno Henrique Subiu no terceiro andar Para capriciar Bonito E sofrer a rede O Camisa 27 Chegou ao seu centésimo Gol Com o camisa do clube carioca O gol de Bruno Henrique Foi um banho De água fria No time vascaíno Que pareceu sentir o golpe E não conseguia demonstrar Nenhum tipo de reação As únicas chances Eram de chute De longa distância Como fazia Carlinhos Mas Foi em vão Sem chance de balançar a rede Após a partida A assessoria do Flamengo Comunicou que Diego E Gerson Sofreram uma entorça Em torno do seu jeito E seriam reavaliados Nesta sexta-feira O meia suspensa E desfalque certo A próxima rodada O Camisa 8 É dúvida E preocupa a comissão técnica Na próxima Mordada do Brasileirão O Flamengo Pegará o Red Bull Brantino No domingo Às 8h30 da noite O Vasco Entra em campo Na próxima quarta-feira Para encarar o Fortaleza E vai ao direto Na briga Para fugir do abaixamento Para de casa Às 7h15 da noite Muito bem Muito bem Muito bem Mundial de Clubs 2021 Programação Datas E times classificados Palmeiras Estreia no próximo domingo Ponto Quando enfrenta o vencedor Do confronto Entre Tigre do México E o Sam Da Bahia do Sul Após vencer a Libertadores Pela segunda vez Em sua história O Palmeiras Quer conquistar o título Inédito Do Mundial de Clubs O Clube Paulista Serra o representante Sul-Americano Na competição Que começa nesta quinta-feira Dia 4 E a TV Globo E o Sport TV Acompanham cada passo A trajetória do verde A bola rola Para a rodada de abertura Na quinta-feira Dia 4 O Sport TV Com dois confrontos Pelas partes de final Às 11h da manhã Pelo horário de Brasil E o Tigres do México Enfrentou o Lussan Da Bahia do Sul Jogo que definiu Primeiro adversário Do Palmeiras Aliás O Tigres Venceu o Lussan Por besão de virada Na sequência Às 12h30 da tarde O Algo do Raio E do Catar Encaro o Arli Do México Quem vencer Pega o alemão Bayern de Munique De Robert Lewandowski Eleito o melhor jogador Do mundo Na última temporada No caso Quem vai enfrentar O Bayern Vai ser o Arli O Bayern Foi o primeiro time A vencer ali Os campeões De forma invicta E tem o melhor jogador Do mundo na atualidade O polonês Robert Lewandowski Mas Antes de pensar No time alemão O palmeiras Precisa se concentrar No Tigres Ou no Lussan A missão De vencer O Mundial de Clubs É a árdua Mas não é impossível Analisa Paulo Vinícius Coelho O metalista da Globo Quinta-feira 4 de Fevereiro Tigres do México Versus Lussan Da Coreia do Sul Mundial de Clubs Primeira missão Vai no Sport TV Para todo o Brasil A ação já derrocha Comentagem Ricardinho Por vídeo E Lége Carmon Central da Pito Por Sandro Meira Rit Às 12h30 da tarde Aldo do Raio Do Catar E Arli Do Egito Pelo Mundial de Clubs Tremissão Do Sporting Para todo o Brasil Ação Júlio Oliveira Comentagem Renata Mendonça Por vídeo E Sérgio Xavier Central da Pito De Sandro Meira Rit Botafogo Perde para o Esporte No Rio Está rebaixada A Série B Do Brasileirão Não há tristeza maior Para um time grande Do que o rebaixamento Pela terceira vez Na história O torcedor do Botafogo Sente essa dona Brasileirão Com quatro rodadas De antecedência Os cariocas Viram a presença De salvação Chegar ao fim Com um 18º reverso Na competição O Esporte Fez 1x0 No Engenhão Nesta sexta-feira E deixou a zona Da deguala Nas outras duas vezes Em que foi rebaixado Em 2002 Em 2014 O Botafogo Retornou à elite No ano seguinte Já utilizando Seus meninos E planejando A temporada de 2021 O Clube Espera Repetir a dose E comemorando No fim do ano Nova volta A Série A Para isso O Tede Refazer um planejamento Melhor Do que o desta temporada Na qual Investiu Em reforços Equivocados E não se cansou De trocar treinadores Começou o Brasileirão Com o Paulo Tuori E deve terminar Com o Eduardo Barrota Mas Ao longo desses 34 jogos Disputados até então Ainda foi dirigido Por Bruno Lazzarone Flávio Tênis Emiliano Dias O pai Ramon É Quer dizer É O pai, né Ramon Dias Doente Nem chegou a assumir E Felipe Luciano Diante do esporte Na escalação Apenas Zé Welleson E Cade Alexandre Tinham mais de 25 anos No mais Apenas jovens Casos de Diego Loreu Kevin Souza Césinha Navarro Pomildo E Matheus Nascimento Todos formados no clube Diego Cavalieri Outro experiente do grupo Com dois no tornozelo Foi baixa de última hora O problema deve ter algo Do restante brasileiro Sobrou para Diego Loreu Evitar que o Botafogo Sofreu os gols Os pernambucanos A derrota De que estaria a queda Dono de pior campanha Como mandante Os cariocas Queriam evitar Mais uma mancha Do rebaixamento Em sua história Ao menos adiá-la Pois apenas Um fim De campeonato Perfeito Serviria pela manutenção O rival Era o ideal E tinha meta Semelhante na partida Pior visitante O Sport Entrou em campo Com um jejum De quatro meses Sem ganhar longe Do Recife Queria terceira Vitória fora de casa Para sair das linhas De rebaixamento No confronto Dos piores ataques As chances Não foram poucas Em mais um penão De polêmico Após a bola Bater no braço E ser anotado Com o auxílio do VAR O zagueiro Maidana Abriu o placar Para o Sport No lance O humildo Apenas fez movimentos E se defender Após o chute Marcão Com 23 minutos Mais uma vez O Botafogo Tinha desvantagem No placar Desespero De um lado E sugestão De alívio Do outro Não apenas Por deixar a faixa De perigo Mas pelo retrospecto O Sport Ainda não havia perdido Saindo em vantagem No Brasileirão E levou a vantagem Para o intervalo Em um segundo tempo De desespero E sob chuva O Botafogo Viu que sua missão De empate Não seria fácil Em dois lances Seguidos O atacante da Alberto Cortou bolas Que tinha um desço certo Salvou o Sport em duas ocasiões Com menos de 10 minutos Disposto a vender caro o resultado O Botafogo fez o segundo tempo Como há tempos não realizava Pressionando Criando Desperdiçando Uma chance Para a outra Ou o Luan Poli Defendia Ou aparecia um zagueiro Para cortar No estilo de esporte De Zé Wellison A pontaria foi falha Os últimos minutos Foram na base De desesperos Sem nenhuma organização A cada campanha Botafogo De somente 24 pontos Todos queriam salvar O time De qualquer maneira O amontoado De atacantes Não dê em nada E o apito final Fez todos Desabarem no choro Pela primeira vez Na história O Botafogo Perdeu no Engenhão Para o Sport Recife Antes Tinha vencido Os 6 de 7 jogos Fim de tabu Logo Em mais um triste Capítulo de sua história Os pernambucanos Fizeram festa gigante Ao sair da legola Colocando Bahia Entre os piores Enquanto muitos meninos Em início de carreira Choraram por uma queda Da qual não tiveram culpa Por serem lançados No fim brasileiro Quem deixou o campo Com um duplo sentimento De alívio E dor Foi técnico Jair Ventura Filho de Jairzinho Grande do Botafoguense E treinador da equipe Pernambucana Também foi criado O time de genocidiano Profissional Lindo tempo Em que o meu Mais um passo Para salvar o esporte Não escondeu a tristeza Para o rebaixamento Dos caras altas Ficha técnica Botafogo 0 Esporte Recife 1 As escalações Botafogo Diego Loureiro Kelvin Davi Souza Canu e Vitor Luiz Substituídos por Zé Welleson Cara Alexandre Romildo Substituídos por Mateus Bobi E Cezinha Rafael Navarra Substituídos por Calu Calu Substituídos por Calu E Mateus Nascimento Substituídos por Alecados O técnico Eduardo Barrota Esporte Recife Lompoli Patrick Maidana Adrielson Júnior Tavares Substituídos por Sander Que não é aquele da Da banda Twister Meu amor Meu amor Dá 40 graus de febre Queimam pra valer Queimam pra valer Não é ele não Marcão Silva Betinho Márcia Que foi substituído por Marcelo Arugio Everton Que foi substituído por Rafael Thierry E Thiago Neves Substituídos por Luciano Juba Marquinho Substituídos por Raul Prata E Dalberto Técnico Jair Ventura Gol de Maidana Aos 23 minutos No primeiro tempo Cartões amarelos Raul Prata Betinho E Everton Para o Esporte Recife E Zé Welson Para o Botafogo O local Engenhão Ministério do Nilton Santos Aqui no Rio de Janeiro Lá no Engenho de Denta Ex-empresário de Carl Com cada Etona Sista Mal caráter Na coluna Fábio Oliveira Dricalara Conta que chegou A entrar em depressão Após ser perseguida Pela cantora Ex-empresário de Carl Conká Dricalara Fez um desabafo Em seu Instagram Nesta segunda-feira De a primeira Revelando que não está Na surpresa Com as atitudes Da Sista Dentro do BV21 Ela diz que foi Perseguida E aniquilada Pela cantora Durante anos E a chama Sem piedade De mal caráter O talento O gênero O acor Não justifica O mal caráter Descreve Entendo Totalmente Público Em choque Não entendo A surpresa De quem é Ou é Próxima Como assim Não imaginava Não sabia Sabia sim Foi aniquilada Profissionalmente Difamada E chamada em rede Nacional De incompetente E racista Pensa Pensa na minha vida Musical No gênero Rap A maior representante Falando para todos Que tinha oportunidade As longas Ao melhor As histórias distorcidas Que ela mesma criava Contou Drica Que chegou a entrar Em depressão Por um ano Na verdade Chamada em redes Sociais Ou em rede nacional Mas enfim Passou Sobrevivi a uma depressão Que me tomou Por um ano Me reergui Com o apoio De meu marido Família E poucos amigos Que me salvaram A devastação No rap Quem me salvou Foram três mulheres Que eu faço Que estão Porque são amigas Até hoje Flora Matos Aquela que canta Carla Aracaki E Débora Diziane Imaginei que um dia Isso ia acontecer Imaginei que um dia Isso tudo iria acontecer Muito mesmo Mas para minha surpresa Não está sendo Trazeroso Não estou de uma lavada Só resgatou Alguns sentimentos Que eu não senti Há muito tempo Mais um Morre o ator Christopher Planner Aos 91 anos Ele morreu Em sua casa Em Connecticut Nos Estados Unidos Com sua esposa Elaine Taylor Ao seu lado O veterano Ator canadense Christopher Planner Famoso em todo o mundo Por sua atuação Em nome de Saibaldi The Sound of Music E vencedor do Oscar Morreu aos 91 anos Após uma carreira De décadas Informou a imprensa americana Nesta sexta-feira Citando seu empresário Planner Estrelou como O viúva aristocrático Capitão George Von Trapp Contracenando George Von Trapp Contracenando com Julie Andrews Não adorava os pontos cinematográficos No viúva rebelde Sobre uma família musical E sua governança Atravessa na Áustria Às décadas Na Segunda Guerra Mundial Planner morreu em sua casa Em Connecticut Nos Estados Unidos Com sua esposa Elaine Taylor Ao seu lado De seu amigo Longa data E o empresário Lou Pete Chris é um homem Extraordinário Que amava E respeitava profundamente Sua profissão Com maneiras antiquadas Humor alto Que perceptível Disse Pete Em um comunicado Divulgado pela Variety And Deadline Ainda na coluna da Fábio Oliveira Ou voltando A coluna da Fábio Oliveira Anitta se pronuncia Sobre o comportamento De Carl Conkart Me dá agonia Cantor alerta Que a atitude da rapper É comum na internet Se juntar Para linchar Um ser humano Anitta usou As redes sociais Para falar Do comportamento De Carl Conkart Dentro do BV21 A cantora Confessou Que ficou agoniada E angustiada Com as atitudes Da colega de profissão Contra o ator Lucas Penteado Ela resolveu Até dar um tempo De assistir o programa Mas fez um alerta Que esse tipo de situação É bem mais comum Que as pessoas imaginam Ou ir até notam Nas redes sociais Diplomática Ela não falou No mal da cista Quem deixou De seguir Nas redes sociais Mas Diz que tem Se sorcândido Com a repulsa Ao linchamento público Desenvolvido E o ser humano Visto ao vivo A coisa Na atração global Ao vivo E em coisa Na atração global Estou vendo A internet inteira Refundiar E condenar Um comportamento Que é exatamente O comportamento Do cancelamento Que as pessoas Fazem na internet Não que eu apoie O Estado Até me dando agonia E angústia Que até pare de assistir De ver Mas só para vocês saberem Que essa atitude De se juntar Para linchar alguém É a atitude Que a internet tem Para qualquer pessoa Que erre A atitude De transformar a vida Da pessoa É um inferno Todo mundo se junta Para linchar um ser humano Por um erro Uma característica Ou uma atitude Que não se espera Está sendo muito curioso Ver a internet Repudiar Um comportamento Que a própria internet Usa Como a planeta Marisa Versa Rodolfo Entenda a treta Que fez a crise Declarar a volta No infertanismo Cantor Que está no paredão Teria feito Com mental ofensiva Apresonadora Nas redes sociais O cantor Sertanejo Rodolfo Está no primeiro paredão No Big Brother Brasil Mas apesar de ser Que idinho do público Corre o risco De deixar a casa Na próxima terça-feira Isso tudo Porque alguns seguidores Resgataram Supostas postagens Antigas Do sertanejo Nas redes sociais Em uma delas O cantor Teria feito Uma crítica Atriz Apresonadora Maísa Silva E relacionando Ao aborto Não é meio tarde Para a série Dilma Discutindo o aborto Agua Maísa Já está aí Disse em outubro De 2010 No entanto A assessoria do cantor Diz que o suposto Príncipe do Twitter De Rodolfo É falso Maísa chegou A relembrar O posto polêmico Mas também reforçou Que é contra O cancelamento De Rodolfo Eu vi a mensagem Apesar do administrador Perfil Ter apagado Eu acho Esse twist Completamente Maduro Pesado E maldoso Para um adulto Fazer Sobre uma criança De 8 anos Levando em consideração Que eu tenho família E que engravidar É o sonho Da minha mãe Ela teve complicação No passado E ouviu Que não poderia Engravidar nunca Apesar disso Prefiro acreditar Que o Rodolfo Mudou seu conceito Sobre mim E que respeita A mulher de 18 anos Que eu sou Sou completamente Contra todo tipo De ódio Espero que meus Estranhos não chimem Ele por isso Descreveu Maísa Mesmo defendendo De certa forma Que Rodolfo Possa ter mudado Maísa Disse Que é para ele Se eu voto Nesse primeiro Paidão Mas claro Que falando sobre o jogo Visto que eu gostava De todo mundo Pensar no Paidão Agora eu tenho Um motivinho Para torcer contra ele Esperando o Rodolfo Sair Para um dia Me conhecer pessoalmente E pedir desculpas Descreveu Exclusivo de um dia Modelo brasileiro Faz papelas No deserto de Dubai E sofre ameaças Luana Sandien É obrigada A pagar as fotos Das redes sociais Modelo brasileiro Que vive em Barcelona Na Espanha Luana Sandien Passou um sufoco Em Dubai No último final de semana Depois de um dia De ensaio fotográfico Para uma campanha de moda Em pleno deserto Ela resolveu Fazer fotos pessoais Luana de 27 anos Quis aproveitar A linda luz Do pôr do sol Do lugar Para fazer um clique Sensual de Topless E se deu mal Ela acabou recebendo Ofensas As pessoas Que estavam próximas Ao local E depois Ainda foi vítima De ameaças verbais Nos comentários De algumas mensagens Publicadas Fiquei bem assustado Com a repercussão negativa Mas eu não tive A intenção De ofender ninguém Nenhuma religião Ou cultura E desculpas Apaguei as fotos Porque eu só queria Registrar um momento Muito legal Em um lugar lindo E mástico Explicou a coluna Em Dubai A exposição A Topless Que anudeçam Desprezados E parem ser considerados Um sinal de indecência Pública Luana foi acusada Pela impressora Que noticiou o episódio De não ser sensível Às reis das leis Do país Sobre o código De investimento Tenho medo De não poder Entrar mais lá Assuniu Ainda na coluna Da Fábio Oliveira Ex-figurinista Da Globo Desabafa Após demissão Ou desligamento No caso Setor tóxico E doentio Que a Bianca Lamentou Sua rescisão Contratual E deu detalhes Do que viveu Em nove anos Trabalhados Na emissora Ex-figurinista Do jornalismo Na TV Globo Que a Bianca Usou as redes sociais Para desabafar Sobre o seu desligamento Muita gente Não sabe Mas hoje Depois de 40 dias De luto Vem dizer Que não trabalha Mais nos grupos Globo Sinto muito No meu trabalho Que exercia Há dez anos Com muito afinco E amor Mas já estava Na hora De dar essa notícia Começar ela A profissional Diz ainda Que teve Suas expectativas Frustradas Quando achou Que seria promovido Pensava seriamente Que eu teria Uma chance De promoção Pela qualidade Do meu trabalho Mas as coisas Não são tão simples Existem egos E preferências Por pessoas Eu sempre Vizlumbrei Uma equipe alegre Vivendo em paz Com vontade De trabalhar Por amor E com perspectiva De crescimento Trabalhar Por admiração E não abaixo De pauladas de áreas A ex-funcionária Ainda cita Ambiente tóxico E competitivo Que costumava Trabalhar Minha rescisão Por nove anos De carreira De carteira assinada Recebi Cento e vinte mil Vocês acham Isso muito? Eu gasto No mínimo Dez por mês Aqui E outras pessoas Ganham milhões O que acho justo Também pelo histórico Mas seguimos em frente Sortei por nove anos Do setor tóxico E dentil E bem incompetente Então toda vez Que eu sobressaria Era achatada Tenho total confiança No meu capital De trabalho E nas minhas condições Diz Ainda uma coluna Da Fabio Oliveira Explosivo de um dia Bruna Grifal Namora estudante De medicina Às escondidas O romance Começou no início Da panda Bruna Grifal Tem um novo amor Mas por enquanto Tem procurado manter O relacionamento Em segredo O eleito da atriz Se chama Henrique Flora O rapaz É de família rica Estudante de medicina E fica a quase Quentente integral No apartamento da Loura Na Barra do Tijuca Zona Oeste do Rio Os dois estão juntos Desde o início A panda E Mia Do novo show Na barras Mas já se conhecem Há anos Especificamente Desde a adolescência Quando começaram Uma amizade Henrique Inclusive é melhor amigo De um ex-namorado Da atriz Bruna Vem mantendo O relacionamento Às escondidas Porque Henrique Costuma ser sempre Muito discreto Detesta o Lofós Não quer ser celebridade Apenas deseja Seguir na carreira Da medicina E quem conhece A atriz Garante que ela Está apaixonada De verdade Tanto Que deixou De frequentar As noitadas Como antes E tem estado Mais caseiro Ultimamente Assim como No Dubai Bruno Grifal Já viveu Um relacionamento Nunca assumido Publicamente Com o surfista Gabriel Medina Com quem chegou A fazer uma tatuagem Hoje o surfista Está casado Com a modelo Yasmin Brunei Não se priva De assumir Seu relacionamento Para todos E não se priva De assumir Seu relacionamento Para todos Perla Ela posta foto E marquinha de biquíni Impressiona Cantor Cantor Aproveitou Um dia De lazer Na praia Do recreio De bandeirantes Perla Surpreendeu Seus fãs Ao postar Foto de biquíni Mas não foi O corpo definido Da cantora De funk O que mais Chamou a atenção Nas imagens Ao revelar Cliques De um dia Na praia Do recreio De bandeirantes Todos os olhares Se viraram Para a marquinha De biquíni Da cantora Nas imagens As marquinhas Aparecem Super definidas E com um tom Bem mais claro Do que o bronzeamento Total da cantora Nos comentários Os fãs Elogiaram a marquinha Claro E a boa forma De perla Em outro momento A cantora Aproveitou as fotos Para fazer um apelo Pelo reconhecimento De corpos normais Em uma foto De costas Ela escreveu Sim Tenho estria Sou mulher Mãe Essa sou eu Após a postagem Os seguidores Se dividiram Entre críticas E elogios Da cantora Exclusivo de O Dia Na coluna Da Fabio Oliveira Desembargador Veta a reativação Do Instagram De Carlinhos Mendigo E cita ataque Do Maurício Ao Judiciário Ator Entrou com mandato De segurança Contra a decisão A juíza Que pediu A desativação De sua conta Na plataforma Ainda inconformado Com o bloqueio De seu Instagram No Brasil Carlinhos Mendigo Entrou com mandato De segurança Contra a juíza Que determinou Em agosto Do ano passado Que seu perfil Fosse desativado O Moísta Alega Que a decisão Na magistrada É arbitrária E a considerou Como abuso De poder No mandato De segurança Carlinhos Pediu Através de uma Liminar A reativação De sua conta Na plataforma Mas o desembargador Entendeu Liminarmente Que o Instagram Ator Não deveria Ser reativado Pois a decisão Foi uma punição Pelo descumprimento Da medida protetiva Ao atacar A ex-Aline Hauk Manda De seu filho No seu perfil Além disso A decisão Liminar Leva em conta As declarações Públicas De Carlinhos Atacando o judiciário Notas Que interpelante Violou Mídia protetiva E ainda Fez declarações A mídia Impostora Aressiva Ofensiva E total Descaso Ao poder Judiciário Chegando a afirmar Que o bloqueio De sua rede social Não abalaria Em descompasso Ao que Alegra Seu pleito Dizendo o seguinte Faça outra Seus pedaços De porcaria Dizendo o embarcador Que também Ressaltou Outro ataque Do molesto Disse ainda Que tem gente Que merece Muito mais Que torturados Estuprador Sequestrar E estuprar A mentalidade De uma criança Menor Pode Marcando em seguida O perfil oficial Do Ministério Público Do Estado de São Paulo Em clara referência Ao caso Que olha Se aprecia Agora Mandada a segurança Uma espécie de longo processo Que Carlinhos Moveu contra a linha Em ralco Deve continuar tramitando E ela deve Ser citada Em breve Na ação Marina Rui Barbosa Revela em quem Daí uns beijos No BB21 A atriz Ainda contou Quais são Seus participantes Favoritos Marina Rui Barbosa É mais Uma famosa Que está Ligadinha No BB21 Da Globo Se você pudesse Me dizer Até onde Vai a sua fé A atriz Atrizou O Twitter No último domingo Para comentar O reality Durante um bate-papo Com seus seguidores Depois a Ruiva Revelou em qual participante Ela dava uns beijos Agora que está solteira Em ninguém Garantiu Ela ainda revelou Quais são Seus participantes Favoritos O J Carla Que é a Carla Dias E Juliette Afirmando Assim como muitos Outros famosos Marina demonstrou Insatisfação Com as atitudes De carro Com o carro Respondeu Uma Fran Não dou conta Da Carol É valer Para você Amário Comentou Um seguidor Pode ficar Meu anjo A casa aqui Está cheia Helicóteres Yves Moraes Negafer Com a Rony Acabei Me tornando amiga A modesta Se pronunciou Através Das redes sociais Ex-participante Do BB20 Yves Moraes Afastou Os humores De que saia Tendo uma Fé com a Rony Através De seu Instagram No Stories Nesta segunda Feira A modesta Deixou claro Que eles São amigos E que se encontraram Em Brasília Com um grupo De amigos Como o empresário Rafael Eduardo E o casal Gabi Martins E Thierry Thierry Aquilo que canta Oh Rita Volta Desgramada Não sei o que faço Conheci o Marony Pelo Rafael Meu empresário Eles são muito amigos E acabei Me tornando amiga Também Na viagem Que fizemos A Brasília Ele estava Acompanhado Muito bem Acompanhado Inclusive Comentou O livro A ex-BBB Ainda falou Sobre a relação Dos dois Temos muito carinho Respeito Respeito e admiração Um pelo outro Mas é só amizade Admiro E gosto dele Demais Mas ele Veio Meu amigo Nada mais Além disso Na coluna O nome da família O ex-BBB A ex-BBB A atriz A ex-BBB 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 da unilateral do menino, de 3 anos, no dia 25 de janeiro. Recentemente, Luiz Carlos e a atriz procuravam entrar em um acordo para regulamentar o dia de visita do filho, Giovanna, que mora em São Paulo, levou a criança no dia 11 de janeiro ao Rio para a família do pai, já que existia uma medida protetiva que impedia Luiz Carlos de ficar a menos de 200 metros da atriz. Mesmo assim, a criança só poderia estar na companhia do pai se fosse acompanhada por uma babá. O acordo teria sido desrespeitado, com a dispensa da profissional e a criança não foi devolver nada, ela está combinada. A atriz, então, entrou na justiça contra Luiz Carlos com pedido de busca e apreensão às regiões de São Conrado e Ângelos Reis, no estado do Rio de Janeiro, Daniel Bialstra. Segundo os advogados, Armistão, Cosme de Oliveira e Maris Azevedo, o cantor e compositor recebem a decisão favorável do ministro Jorge Múcio do Tribunal de Justiça. SPJ, em disputa pela guarda do filho após a eleição da instância superior. O juiz Homero Maião, da Sexta Vaz de Família e da Associação de São Paulo, revogou a medida anterior que concedia a guarda por Zóia. Os advogados afirmam, ainda em nota, que Luiz Carlos comunica diariamente onde o filho está, posta a força e faz vídeo-conferência e buscaria a possibilidade de realizar um acordo para preservar a integridade física e psicológica do filho como uma guarda compartilhada, além de se colocar à disposição para que isso seja ajustado livremente pelas próprias partes, sem precisar de uma disputa judicial. Háculo entrou em contato com Giovanni Tcheveria, mas não obteria resposta até o fechamento da nota. Os advogados da atriz Aniel Bialski e Bianca Papim afirmaram que a decisão do Tribunal de Justiça determinou que a criança permaneça com a mãe, desde que ela esteja no estado do Rio de Janeiro, até a nova deliberação. Ressaltando que, em duas oportunidades, o pai fugiu e evitou o cumprimento de decisões judiciais. Eles também alegam que é enveracímil e até afrontosa, assertiva de que o pai tem que se comunicar todos os dias, informando o paradeu da criança. Em influenciador, Igona Moura morre vítima da Covid-19. Igona Moura havia minimizado os riscos da panda Emia do Nochon Avares, dias antes de ser hospitalizada. Ela chegou a falar sobre uma festa com aglomeração. A influenciadora Igona Moura, de 22 anos de idade, que estava internada com Covid-19, morreu na noite desta quarta-feira de 27 de janeiro. A informação foi confirmada pelo perfil oficial da criadora de conteúdo no Instagram. Pessoal, perdemos a Igona. Dizem o histórico da rede social que estava sendo utilizado pela família da influenciadora para dar informações a fãs sobre o estado de saúde dela. Na madrugada de quinta-feira de 28, a família divulgou detalhes do sepultamento de Igona. Pessoal, a Igona será sepultada às 11 horas da manhã no cemitério da Vila Formosa. O caixão será lacrado e só poderá ir apenas 10 familiares da família. Dizem o comunicado publicado por familiares da influenciadora no Instagram dela. Mais cedo, Igona teve o pior em seu estado de saúde na UTI, mas o quadro logo foi estabilizado. Ela estava entubada e em coma, sem previsão de alta. Nesta semana, a mãe da influenciadora precisou transmitir o fake news de que a filha teria morrido. Pessoal, aqui é a mãe da Igona. A Igona está viva. O estelo dela é bem grave, porém estável. Graças a Deus, disse-lhe. Mensagem publicada nos stories do Instagram. Estamos em oração de noite para a vida dela. Informações sobre o estado de saúde só serão postadas pelo Instagram dela. Qualquer informação que não for por este canal ou postada por mim é fake. Avisou Valéia Carpuz. Polêmica por Minimizar a Panda Emia Igona, de antes de ser hospitalizada, havia minimizado os riscos da Panda Emia no Chornavares. Ela chegou a falar sobre ir a uma festa com aglomeração. Gente, que não espereça. Norte de aglomeração com sucesso. Estava por tudo aquela festa. Saí de lá quase oito horas da manhã. Aglomeiei mesmo. Recebi bem vários. Hoje estou aqui pela Tiradense. Estou caçando um bairro. Quero aglomerar de novo. Estava morrendo de saudade de aglomerar. Morre Li Bergadelha. Produtor musical e pai da cantora Luisa Costa. Guitarrista, produtor e empresário. Li Bergadelha faleceu a 64 anos de idade por complicações da Covid-19. Faleceu neste sábado dia 30. Guitarrista, produtor e empresário musical Li Bergadelha, pai da cantora Luisa Posso. Vítima da Covid-19, carioca. Deixou a vida aos 64 anos de idade. Fundador da Indie Records. Ele trabalhou com diversos nomes de destaque da música brasileira. Dentre os artistas com quem colaborou estão Alcione, Mismelody, Asno Carlos, Gal Costa, Berge Carvalho, Lissi Brandão, Alceu Valenço, Fundo de Quintal, Beguim da Beija-Flor, Arlindo Cruz, Jorge Aragão e muitos outros. Gadelha estava internada há aproximadamente dois meses em um hospital do Rio de Janeiro. A morte foi confirmada pela filha Luisa Posso nas redes sociais. É como a dor imensa e o coração na mão que eu venho aqui hoje dizer que o nosso perreiro descansou. Escolhi essa foto que foi feita após um show nosso e estávamos felicíssimos. É assim que eu vou te guardar, meu pai. Escreveu. Bibergad臨, que foi casado durante alguns anos com as desimpostas. BBB Se você pudesse me dizer Até onde vai a sua fé Que você faria Aonde ia chegar BB21 Participação de K ou K pode causar prejuízo de 5 milhões de reais ao artista Estimativa leva em consideração que a cantora demora cerca de 6 mil para recuperar a sua imagem Em apenas 10 dias de BB21, K ou K conseguiu tombar o número de seguidores em suas redes sociais E perder várias parcerias importantes para a sua carreira Com isso, segundo a Forbes, a cantora conhecida pela Apelidada Pela Influenciadora Tripaz de Jack Tombada Por causa da música Por causa da música Aquela Que a Que a É É É Calcon K É Gravou, né É Que aquela já que é pra tombar Tombei Bang bang Já que é pra tombar Tombei Pode ainda perder até 5 milhões de reais em faturamento O levantamento foi feito pela Branch A agência que gerencia a carreira de influenciadores digitais E considera perdas relacionadas à publicidade no Instagram Shows e programas de TV Ainda segundo a agência especializada A estimativa leva em consideração que a cantora leve cerca de 6 meses para recuperar a sua imagem Se ela estava planejando usar o BBB como forma de impulsionar seus shows e contratos digitais E é importante salientar que ao sair de casa com a reputação tão prejudicada e com os shows já cancelados Ela ainda deve levar tempo para recuperar este ritmo de trabalho e não retomar os ganhos que tinha antes do programa Ele explicou Ana Paula Passarelli O fundador da Branch A Forbes Carl Conká perdeu um programa que tinha no GNT Que informou que o programa Prazer Feminino Programado pra Fevereiro Teve estreia de Ada na TV Além disso A produção do Recbeat Um festival de música online Afirmou que não iria exibir o show pré-revado da artista na edição deste ano Fátima Bernardes é acusada de passar pano nas atitudes de Carl Conká Na coluna da Fabio Oliveira Internautas não perdoam Defesa da Prisionadoras chamando de flertes As investidas da cantora em cima de Arcribiano Araújo Vai ser apelado de paz como Microbiando Vai ver Os internautas não perdoaram Criticaram Fátima Bernardes Que chamou de flertes As investidas de Carl Conká em cima de Arcribiano Araújo Durante a festa na madrugada desta quinta-feira dia 4 Muitos seguidores interpretaram como assédio A insistência da cantora de ficar com o brother Já que ele tinha acusado a abordagem duas vezes Vale lembrar que a assessoria de Bill Já tinha emitido uma nota repúdio ao assédio moral e sexual Que alegou ter sofrido seu cliente Enquanto dormia em uma rede do lado de fora da casa Durante a tarde desta quarta-feira dia 3 Na internet o beijo de Carl e Bill Está bombando por causa da insistência dela Mas será que não é porque é muito mais incomum A gente ver a mulher em ação em uma tentativa de conquista? Questionou a jornalista em papo com a comunidade esportiva Ana Thaís Massa no encontro O flerte partindo da mulher vale né? Completou a apresentadora Só que Ana Thaís Massa mandou uma lata Olha se tiver um cara ali insistindo e você não quer é incômodo Quando é a mulher quem faz isso A gente não está muito acostumado a acompanhar Mas achei que ela ficou muito em cima Acho que ela sabe o que quer e ele não Naquele momento ali A linguagem corporal diz muito nesses momentos Ela estava abraçada a ele e ele parado igual a um robô completou Voltando ao BBB BB21 Boninho diz que ideia de falar com Lucas partiu de Thiago Leifert Na noite dessa quinta-feira O ator foi vetado a prova do líder por Nego Di Na noite da última quinta-feira rolou a prova do líder em BB21 Nego Di tinha o poder de vetar alguém da disputa pela liderança E escolhia deixar Lucas penteado de fora O ator ficou na casa sozinho Enquanto os outros participantes iam ao local de prova E Thiago Leifert decidiu conversar com o artista para animá-lo um pouco Ao final do programa Boninho conversou com os seguidores do Instagram E revelou que o apresentador tomou a iniciativa de conversar com Lucas Pois não era algo previsto No intervalo o Thiago pediu para fazer isso Escreveu o diretor do programa Não estava previsto O Thiago pediu para fazer Boninho reforçou O diretor do BB21 também disse que achou uma atitude fofa E falou que foi um gesto de carinho do apresentador Ele errou Mas se consertou Dizem que segue Pimentou uma seguidora no post E Boninho concordou com a colocação dela Sempre Quem não erra? Marisão Afortado respondeu Muito bem, muito bem, muito bem Muito bem, muito bem Querline No momento da revelação Thiago Leifert Disse que quem sair Se deixaria para trás O sentimento de voltar ao paredão Não saberia Quem gosta dela Também falou Que os laços criados no BB são eternos E a pessoa eliminada Não poderia sentir isso Em seguida Contou que Querline foi eliminada Com o anuncio Querline parecia mais conformada Obrigada gente Resumiu ela ao grupo Quem chorou muito foi Sarah Por ter ficado no Yacht Anitta cumpre promessa E inaugura a conta No site adulto OnlyFans Cantora Passa a cobrar 27 reais Com a assinatura de conteúdos Na plataforma Anitta de 27 anos É uma mulher de palavra Como prometido No final do ano passado Ela criou Um perfil no Yacht Foi bela pela menores E bastante conhecida Pelo conteúdo adulto A cantora Foi verificada Pelo site O que significa Dizer que se trata Dela mesma E não de outra pessoa Tentando se passar por ela A plataforma É bastante conhecida Por permitir Que o criador de conteúdo Sobre assinatura Para que as pessoas Tenham acesso Ao que é publicado Até o momento Anitta já publicou Um vídeo Que aparece de biquíni na neve Assim como no clipe Da música Loco Uma foto E 10 áudios O perfil estreou Na última quarta vez Já três E tem até o momento 934 assinantes Para ver o conteúdo É preciso escarar E pagar uma mensalidade De 4 dólares e 99 cents Pouco menos de 27 reais Em inglês O perfil avisa Não me leve muito a sério Não nesse site Em outubro A cantora anunciou Que entraria no site Não tinha provas Da existência Do OnlyFans Mas vou dar uma boa olhada E vou abrir um perfil sim Confirmou durante a transmissão Ao vivo Realizado nas redes sociais Nesta semana A ideia É publicar trabalhos Artísticos Também promoveu Uma interação maior Com o Santos A criação do perfil Está a cargo Da equipe de Marketing Internacional Cantor Diversos artistas Estrangeiros Tem aderir a plataforma Como Kai Bibi Aaron Carter Rapper Tiger E até o brasileiro Silva Entre os atores De Saxon Bellatone E Tyler Posse Alguns deles Publicam conteúdos Bastante ousados Com vídeos E fotos Na coluna da Fábio Oliveira Mar Maravilha passa Por procedimento estético Em São Paulo Cantor e apresentadora Se submete a uma Lipoaspiração Na papada A cantor e apresentadora Da SBT Mar Maravilha Não descuida da aparência Aos 52 anos Ela resolveu fazer Um procedimento estético E se submeteu a uma Lipoaspiração cirúrgica De papada Há um tempinho Essa papadinha Estou amaldando E não existia dieta Que fizesse ela sumir Por isso decidi Passar pelos cuidados Da doutora Gabriela Barretos E Suzano Uma referência Nesse tipo de tratamento Amei Não precisei Nem tomar anestesia geral Estou ótima E recalcho tanto Para ficar Ainda mais Mara Agora Não vou usar mais Photoshop No papo Brincou Mark Contou a novidade A coluna com exclusividade A artista baian Se prepara também Para voltar a música Com o novo single A ser lançado em breve Teremos outras boas novas Na televisão E na internet Adiantou Exclusivo de O Dia Na coluna de Fábio Oliveira Frislaine Gonçalves Já levou soco Na coxa de Nego do Borel Em depoimento Na enquete Que investiga agressões físicas Psicológicas do cantor A suas ex-companheiras A influenciadora Confirma a violência Frislaine Gonçalves Ex-namorada de Nego do Borel Esteve na última Quarta-feira Na delegacia especializada No atendimento A mulher Verrando o tanque Na zona oeste do Rio Para prestar seu primeiro Depoimento Na enquete Que investiga agressões físicas Psicológicas do cantor A suas ex-companheiras A influenciadora digital Chegou ao local Pelos fundos da delegacia Após mobilizar a polícia Para que não fosse vista Pela imprensa Que a aguardava na porta Em seu depoimento Frislaine Confirmou que Sofreu agressões físicas E psicológicas Durante seus Quase 5 anos De relacionamento com o funkeiro Ela afirmou Que é humilhada constantemente Que já foi agredida Algumas vezes Em momentos de descontrole Do negro do boel Corrubando assim As declarações De duas reis E Suelen Sauer Outras duas reis namoradas Do cantor Em determinado momento De seu depoimento Frislaine foi às lágrimas Ao relembrar Tudo que viveu Ao lado do artista A coluna por última Das agressões Sofridas por Frislaine Aconteceu Na sala da casa Onde o cantor Morava em Curicica Sentado no sofá Frislaine Levou um soco Do cantor na coxa Após um surto de ciúme Em outra ocasião Também por conta De uma crise de ciúme O negro do boel Proibiu que o Slaine Usasse um vestido Em uma de suas festas De aniversário Por considerar a roupa Impropria Tanto Frislaine Pela influenciador Júlio Schiaves Júlio Schiaves Chegou a procurar esta coluna Para dizer que sequer Recebeu o convite Para depor Ela no entanto Já foi arrolada Nas investigações Pelas testemunhas Além das companhias De negro do boel Outras pessoas ligadas Desenvolvidas Também estão ouvidas Na coluna da família De Oliveira Arthur e Projota Vencem a prova Do líder BV A prova Doou pouco mais de 6 horas A prova do líder Big Brother Brasil Terminou na madrugada Desta sexta-feira Dia 5 Projota e Arthur Chegaram a ficar pouco Mais de 6 horas Na disputa Assim como Lumeno E Nego Di Pissara e Gilberto As duas duplas Fomos eliminadas Na mesma rodada Por faltar uns produtos No Mac Baby Box No Mac Baby Box Com a saída Dos quatro participantes O cantor e o instrutor De CrossFit Venceram a prova Na sala Arthur e Projota Conversam sobre a liderança O cantor Diz que se apenas Um for líder E o outro acedeu Um prêmio em dinheiro Ele prefere Para o irmão da grana Não preciso Diz BB21 Nego Di Faz insinuação sexual Sobre Carla Dias E deixa internautas Revoltados O humorista Ia dormindo no chão Mas a atriz Já estava dormindo no local Ele disse que não deitaria Ao lado dela E deu a entender Que se masturbaria Caso ficasse Próximo a ela Vai Eita Após a vitória De Arthur e Projota Nego Di Foi para a externa da casa Conversar com a dupla Na manhã desta sexta-feira No bate-papo Nego Di Fez uma declaração Que causou revolta Nas redes sociais Ele disse que se masturbaria Caso se deitasse Próximo a Carla Dias Ainda Ainda na coluna da família Morre Rude Pinho Ex-cabeleira E ex-amiga de Susana Vieira A profissional Trabalhou com a atriz Veterana Por 36 anos Morreu Na madrugada Desta sexta-feira Dia 5 Depois de 77 anos A cabeleira Rude Pinho Que por anos Cuidou das madeixas Da atriz Susana Vieira Rude Era transexual E mudou de sexo aos 40 anos Além de Susana Ela também fez de cabelos famosos Como a Ilha Pera Rude lançou uma biografia Não autorizada sobre Susana Vieira Com quem trabalhou E manteve uma amizade Por 36 anos Na obra Ela conta que brigou Com Susana Por causa de um mega hair Da discord Que fez com que ambas Comprece a amizade Intervalo Voltamos já Com as colunas Notizap Destaque bizarro E a ultima O JA O Jornal André Marim Volta já já Não saia daí não Eu volto Com outras informações Para você que curte O canal André Marim O canal cheio de vídeos até o fim Canal André Marim Simples assim Eu volto já já Tchau Tchau E aí Tchau Sou bem. Sua história pode mudar. Seu visual pode mudar. Seu cabelo pode mudar. Mas não pode ressecar. Novo Nieli Gold Bomba de Hidratação Chocolate. Com extrato de cacau e maxi-queratina pra você. Uma explosão de hidratação. Chega de cabelo seco. Agora é bomba. Uma dica? A gente pode mudar, mas sem deixar de hidratar. Novo Nieli Gold Bomba de Hidratação Chocolate. Resultado imediato. No trânsito é assim. De um lado você respeita os limites de velocidade. Do outro, diminui as chances de um acidente. De um lado você não mistura bebida e direção. Do outro, você deixa o trânsito mais seguro. Se você mantém distância do motociclista, promove uma boa convivência. E se você sinaliza quando vai trocar de faixa, você protege quem é mais frágil de todos os lados. No trânsito só existe um lado certo. O lado do respeito e da atenção. Perceba o risco. Proteja a vida. Denatran. Governo Federal. Quer um seguro a partir de R$ 0,85 ao dia e R$ 1,50 por dependente? Então fale com a Santa Casa Copacabana que deixa sua família sossegada. Temos o melhor plano de assistência funeral e muitos benefícios para você. Sem limite de idade. R$ 3 mil de indenização em caso de morte natural e R$ 30 mil em morte acidental. Além disso, sorteio os mensais de R$ 30 mil pela Loteria Federal. No nosso clube de vantagens oferecemos descontos de até 80% em consultas, exames, medicamentos, bem-estar e serviços odontológicos. Contamos ainda com assistência inventário e auxílio cesta básica no período de seis meses. Tem outro seguro e quer mudar para melhor? Compramos a carência de qualquer plano. A Atenção Igrejas. Compramos a sua carência também. Ah, tem um pet? Temos planos para os bichinhos a partir de R$ 5,00. Garanta a tranquilidade da sua família. 3279-8800. Santa Casa Copacabana. Com você... Se parar pra pensar Com saúde de quem ama Não dá pra brincar E se o cuidado tem que ser sem fim Pode contar com a sim Uuuu, pode contar com a sim Soluções pra sua vida melhorar Plano familiar Pra quem ama cuidar Uuuu, pode contar com a sim Soluções pra você e sua empresa Venha logo pra sim Existem duas maneiras de encarar a força do vírus Assim Ou assim Achar que já está tudo bem Que o vírus está sob controle E que não precisamos mais nos proteger É tapar os olhos para a realidade Não jogue fora todo esforço que já fez Continue usando máscara Higienizando as mãos E evite ambientes com muitas pessoas A gente cansou do vírus Pena que ele ainda não cansou da gente De volta aí pra você Este é o seu jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias até o fim Biden distribui leite condensado e vermicitina a quem se vacinar nos Estados Unidos Brasileiro que mora nos Estados Unidos Revela que o presidente Joe Biden Está distribuindo vermicitina e leite condensado a pessoas com mais de 50 anos que se vacina Olha que imaginação Como Boaz.org apontou No dia 31 de janeiro Na publicação do A Semana em Fakes Bolsonaristas se aproveitaram na história que falava sobre gastos com leite condensado Para mitar ou lacrar em redes sociais No meio disso algumas histórias falsas como esta Já apareceram por aí E hoje a balela atravessou limites Tanto fronteiros como de consenso Um vídeo de um brasileiro que supostamente mora em um dos Estados Unidos Realizou entre redes sociais bolsonaristas Nas imagens o sujeito relata que recebeu uma correspondência E foi chamado para tomar a vacina contra a Covid-19 Ele havia sido convocado por estar na zona de risco e ter mais de 50 anos Detalhe O sujeito não tem 50 anos Ele ainda fala que as pessoas não acreditavam na idade dele E que ele teve de mostrar a identidade E demonstrou estar na zona de risco Depois ele diz que foi para uma sala com exército, marinha e aeronáutica Onde ficou uns 40 minutos Depois de tomar a vacina Ele teria um brinde dos Estados Unidos Um agradecimento por se imunizar No vídeo Ele diz que recebeu uma marmita muito bonita Com arroz, vegetais, camarão Frutas, kiwi, uvas e mais coisas muito saudáveis E uma caixinha de ivermectina Detalhe O remédio é do Brasil Mais exatamente um genérico O sujeito diz que Biden adotou o tratamento precoce com ivermectina e cloroquina No final o sujeito diz que também foi dada uma lata de leite condensado Brasileiro também Danmark também Depois ele fala que leite condensado produz vitamina C E serve para o exército E que todo o órgão público dos Estados Unidos Segundo o sujeito Usa por causa da vitamina C Doamento do produto Por fim É doamento Ele ia falar doação Mas enfim No fim Ele elogia Bolsonaro E diz que ele é o cara E provoca a esquerda Confia a mensagem que circula online São quatro versões A primeira Extra, extra, extra Vacinação dos Estados Unidos É seguida de entregas de quichos Givermectina HCQ Leite condensado Frutas e marmitex O motivo Atenuar os efeitos colaterais da vacina Marmitex Que no caso é a marmita Ou quentinho Versão 2 Olha que realmente Não é onde se diz Mas quem diz O brasileiro vai se vacinar nos Estados Unidos Na saída Recebe kit de lanche Com leite condensado E também ivermectina Versão 3 Dom Biden Ao invés de escrever John Biden O cara escreveu Dom Biden Deve ser John Biden Mas enfim Novo protocolo de combate A panda Emia Distribui kit Uma vacina Uma marmita Uma carteira de ivermectina Uma lata de leite condensado Versão 4 Foi chamado para ser vacinado nos Estados Unidos Ganhou sacolinha com marmita Almoço completo Leite condensado E uma caixa de ivermectina Para tratamento precoce Como assim? Vacinado e recebei ivermectina? Será que pena que o vídeo seja cortado? Biden Distribui leite condensado e ivermectina Quem se vacina nos Estados Unidos? Como vocês souberam A história rendeu Introductos bolsonaristas E em alguns casos Rendeu até provocações E o reforço De que ivermectina Cura a covid-19 Algo falso Aí que Biden Está seguindo os passos de Bolsonaro Algo que também não consente Mas é claro Que a história é uma valera O relato do sujeito É muito bacana Ou não Mas nem de longe convence É claro Que como o próprio Fala na última frase do vídeo E dizer Ao dizer Desculpa brincadeira Não é um relato sério Uma análise com informações passadas Pelo sujeito Já revela o lorado Vamos citar apenas algumas Para vocês verem Que não é verdade Que Biden Adotou ivermectina E o leite condensado Primeiro Os Estados Unidos Não consideram como grupos prioritários Pessoas com mais de 50 anos O grupo prioritário Lá É de pessoas com mais de 65 anos E profissionais de saúde Além disso A chamada Para vacinas Não se dá Pelo correio Na Califórnia Por exemplo Saiar por e-mail Ou SMS Além disso Para se vacinar Não é preciso Exército Aeronáutica marinha Normalmente A vacinação Necessita de enfermeiros E não de membros As forças armadas Não paga aí Com exceção do relato Do brasileiro em questão Não temos nenhuma informação Sobre o gringo Para quem se vacina A vacina já é um brinde Muito menos Com marmita Com camarão No kiwi E etc Haja dinheiro público Para além disso Os produtos Brasileiros Não seriam utilizados Pelo governo Dos Estados Unidos A ivermectina Sequer é vendida É vendida Na embalagem brasileira Nos Estados Unidos Por sinal Biden Também não endossa O tratamento precoce Que de tratamento Não tem nada Para terminar O leite condensado Não é rico Em vitamina C 100 gramas Tem o equivalente A 5% O valor Diário recomendado Da vitamina Ou seja Para suprir a vitamina C Seria preciso Não Olha isso 2kg do produto Ou 26.000 calorias Dá para ficar urdinho Com tantas contradições Na fala Em nenhuma fonte confiável Podemos cravar Que a história Que aponta Que Joe Biden Começou a distribuir Ivermectina E leite condensado Nos Estados Unidos É logicamente Falsa No vídeo em questão O sujeito conta Uma balela Daquelas E pelo menos Nas versões Que o trecho não é sumido Admite que é uma brincadeira Ou seja O temos É uma verdadeira mamadeira De leite condensado A americana Vai vendo Que beleza Eita Fenômeno do equinócio Nos afetará Nos próximos 5 dias Em 2021 E trará calor Ou melhor Fenômeno do equinócio Nos afetará Nos próximos 5 dias Em 2021 E trará calor Nos próximos 5 dias Em 2021 Temos uma forte onda De calor Causada pelo fenômeno Do equinócio É por causa dele Que há altas temperaturas Em Brasil Será verdade? Vamos saber Há um dia Tivemos de desmentir Novamente Uma informação falsa Que circula Desde 2019 Aqui aponta Que o Instituto de Meteorologia Alertaram Para uma onda De calor recorde Hoje Vamos ter de falar De mais um elemento Na mensagem Que está viralizando Na internet Aqui aponta Que há um fenômeno Que está causando Muito calor Este fenômeno Seria o do equinócio E faria as temperaturas Despararem Nos próximos 5 dias A mensagem Ainda aponta Para vários problemas Com idosos E dá conselhos Valiosos Por sinal Para não sofrermos Com as temperaturas Confira a mensagem Que circula online Atenção O fenômeno Do equinócio Nos afetará Nos próximos 5 dias Permaneça dentro E mantenha os animais Dentro de casa Ou protegi-los Especialmente A partir das 11 horas Da manhã Até as 4 horas Da tarde Todos os dias A temperatura A flutuar E pode atingir 40 graus Celsius Isso pode causar Desentratação E insolação Facilmente Este fenômeno É devido ao fato Que o sol Está diretamente Acima Do equador Por favor Fique hidratado Todos devem consumir Cerca de 3 litros Líquido Todos os dias Controle da pressão arterial Muitos podem sofrer Uma insolação Tome banhos frios O mais frequente possível Reduza a carne Normalmente frutas e legumes A onda de calor Não é uma piada Coloque uma vela nova Não utilizada Fora da área da casa Ou da área exposta Se a vela Pode derreter Está em um nível perigoso Coloque sempre um balde Ou duas águas Pela metade Na sala de estar E em cada sala Para manter A temperatura baixa A insolação Não apresenta Sintomas indicativos Uma vez desmaiado É grave e perigoso Já que a falha De um órgão é ativada Sempre verifique seus lábios E veja se seus olhos Estão afundados Por desidratação Por favor Divulgue ao máximo Elisa Lemos O fenômeno do equinócio Nos afetará Nos próximos 5 dias Em 2021 E trará calor A história circulou Com muita força Na internet Principalmente em conjunto Com a mensagem Que aponta Para o fevereiro Mais quente da história Porém E assim como Outro fake Trata-se de maldade Uma balela Que já desmentimos Em algumas oportunidades A primeira delas Em 2019 Como desmentido Da época Bale-ba-ho De relembro O que foi dito Vamos lá Para o começo De história A publicação Sega aquele velho Roteiro de fake news Na internet É vaga Muito alarmista Possui erros portugueses Tem pedido de compartilhamento E não cita fontes confiáveis Sega a cartilha completa Se isso já seria Motivo suficiente Para nos fazer Desconfiar Nessa história Algumas pesquisas Só nos fazem Só nos fizeram Ter certeza De que a história É para lá de duvidosa Procuramos em diversos sites Especializados sobre a relação Do equinócio Com o aumento do calor E nada encontramos De fato O fenômeno do equinócio Não tem nada a ver Com a onda de calor Para quem não lembra O equinócio Acontece duas vezes ao ano No dia do início Do outono E da primavera Nestas duas datas O dia e a noite Tem basicamente A mesma duração Cerca de 12 horas Isso acontece Por conta Da inclinação Noite da Terra Dessa forma Seria impossível O fenômeno do equinócio O equinócio Como o que Causar qualquer desconforto Nos próximos dias Já que ele só ocorre No próximo dia 20 de março Data que marca o início Do outono No Mishai Sul E também não há Qualquer relação Entre os dias e as noites Tem a mesma duração E o calor insuportável Resumindo A história que aponta Que há um fenômeno Chamado equinócio Que vai causar Uma grande onda de calor Nos próximos 5 dias É falsa Não passa de um boato Já admitido No site E equinócio Nada tem a ver Com o calorão Que algumas regiões Estão enfrentando Neste ano de 2021 Equinócio Equinócio Como que Muito bem Muito bem Muito bem Vamos para uma outra notícia Dentro da coluna Notizada Forte onda de calor Fala fevereiro de 2021 Ser o mês mais quente Da história Institutos de meteorologia Como Inet Institutos do Chile Alertam que em fevereiro de 2021 Ser o mês mais quente Da história Por causa de uma onda de calor Do fenômeno do equinócio É fato Do equinócio Institutos de meteorologia Como Inet Institutos do Chile Alertam que em fevereiro de 2021 Ser o mês mais quente Da história Por causa De uma onda de calor Do fenômeno do equinócio É fato Que em algumas regiões Do Brasil O calor não tem sido fácil Nos últimos dias Nada mais normal Para um verão Porém As altas temperaturas Estão ajudando No texto Estão ajudando Um texto Do melhor estilo Aumento em vento A voltar a circular Na internet De acordo com a mensagem Institutos de meteorologia Como Inet Alguns dos estudos do Chile Tenham alertado Que em fevereiro de 2021 Seria o mês mais quente Da história O motivo Seria uma onda de calor Que chegaria aos próximos dias Por causa do De acordo com a mensagem Fenômeno do equinócio Confira a mensagem Que circula online Atenção Atenção Institutos de meteorologia Alertam Para uma forte onda de calor Em fevereiro A defesa civil E os três jornais Não divulgam Para não assustarem A população Mas segundo O INET Instituto Nacional de Meteorologia Institutos do Chile Divulgam Que será o fevereiro mais quente Que se dará registro Na história de medições Por isso Crianças e idosos Pessoas com problemas de pressão E cardiovasculares Criam atenção especial Muita água Nada de exercício Depois das oito horas da manhã E antes das oito horas Ou seja Às seis horas da tarde E detalhe Não há previsão Para um dia sequer de chuva A defesa civil Também prevê Desabastecimento da água E a energia Fica a dica Nada de crianças e idosas Em praias e piscinas Neste período de horário Repassem para que as pessoas Estejam informadas E tomem os cuidados necessários Atenção O fenômeno do equinócio Nos afetará Nos próximos cinco dias Permaneça dentro E mantenha os animais Dentro de casa Ou protegidos Especialmente A partir das onze da manhã Até as quatro horas da tarde Dois dos dias A temperatura A flutuar E pode atingir Quatro graus Celsius E isso pode causar Desidratação E insolação facilmente Este fenômeno É devido ao fato De que o sol Está diretamente Acima do equador Fique hidratado Todos devem consumir Cerca de três litros De líquido Todos os dias Controle da pressão arterial Muitos podem sofrer Uma insolação Tome banhos frios O mais frequente possível Reduza a carne E aumente frutos e legumes A onda de calor Não é uma piada Coloque uma vela nova Não utilizada Fora da área da casa Ou da área exposta Se a vela pode derreter Está em nível perigoso Coloque sempre um balde Ou duas águas pela metade Na sala de estar E em cada sala Para manter A temperatura baixa A insolação Não apresenta Sintomas indicativos Uma vez desmaiado É grave e perigoso Já que a falha De um órgão É ativada Sempre verifique seus lábios E veja se seus olhos Estão afundados Por desidratação Por favor Divulgue ao máximo Elisa Lemos C.F. de 2021 Terá forte onda de calor E ser a mais quente da história Não sabemos exatamente Quem é a Elisa Lemos Provavelmente é uma pessoa Que apenas compartilhou a mensagem Se você a conhece É bom avizar Que essa história de fevereiro Mais quente da história É falsa E se trata de um boato Já desmentido em 2019 No ano passado O mesmo texto Circulou na internet Como o nosso desmentido Da época vale para hoje Relembro que foi escrito Vamos lá Para o começo de conversa As publicações Que apresentam a informação Seguem aquele já conhecido Roteiro de fake news Na internet São vagas Muito alarmistas Possuem os portugueses E pedem por compartilhamento Ao contrário de outros Boatos online Essa história apresentou Fontes confiáveis Apesar de não ter em Darwin Como o IMET E os institutos chilenos Isso facilitou Toda nossa verificação A primeira checagem Foi no site do IMET Ao buscar pela informação No site do instituto Não encontramos nada Sobre uma possível temperatura Record no mês de fevereiro Além disso No bonitinho sobre o verão Nada sobre o assunto É citado De fato Existe um alerta isolado Sobre a onda de calor Nos estados de São Paulo E Mato Grosso do Sul Para o final de janeiro Mas novamente Nada que indique Que as temperaturas Vão quebrar recordes Já em relação Os institutos chilenos Descobrimos que a história De hoje Repete um antigo boato Já admitido Pela equipe do Boatos.org Que apontava Que a temperatura Chegaria a 55 graus Em janeiro Além disso O texto Ainda cita o fenômeno Do equinócio O que não faz lá Muito sentido Uma vez que Esse fenômeno Acontece somente No início do outono Em março E da primavera Em setembro Durante o fenômeno O dia e a noite Tem quase a mesma duração Doze horas E isso é explicado Por conta da inclinação No início da terra Ao buscar por outras informações Se eu preferiria ser O mês mais quente Nada encontramos Vale ressaltar Que é muito difícil Mensurar o conceito De mês mais quente Por conta Do tamanho do Brasil E das diferenças climáticas Pode ser o mês mais quente Em um lugar Mas não em outro Porém Se fossemos falar Em temperatura mais alta Para o país Teríamos o ano de 2005 No dia 21 de novembro Daquele ano Na cidade de Bom Jesus Em Piauí O INET registrou A temperatura De 44,7 graus Celsius Resumindo A história que aponta Que em fevereiro de 2021 Será o mês mais quente Da história E que temos Uma forte onda de calor Por causa De um fenômeno Chamado equinócio É falsa Trata-se de uma balela Já desmentida no ano passado Que voltou a circular neste ano Prefeito se defende Com spray de pimenta De homem sem máscara Que chegou muito perto O prefeito de Portland Em Oregon Estados Unidos Ted Wheeler Apelou a spray De pimenta Para se defender De um homem sem máscara Que o abordou Durante jantar Em restaurante da cidade E chegou muito perto dele Um incidente ocorreu No dia 24 de janeiro A conversão começou Quando Carrie Cadono De 48 anos Aproximou-se de Wheeler Que estava acompanhado Do ex-mantar da cidade Sam Adams E o acusou De estar jantando Sem usar uma máscara Carrie estava filmando A abordagem Aparentemente Você não conhece As regras Disse Carrie De acordo Com Warren Live Wheeler Evitou um confronto E juntamente com Adams Dirigiu seu estacionamento Na direção do seu carro Carrie foi atrás Ele se recusou A se afastar Apesar dos apelos Do prefeito Foi quando Wheeler Sacou o spray de pimenta E disparou Contra os olhos De Carrie Você acabou de jogar O spray de pimenta Em mim Sem nenhuma razão Reclamou Carrie Adams interveio Na verdade Você chegou A 30 centímetros Dele Ele pediu Para você recuar E você não recuou Cinco dias depois Carrie se desculpou Publicamente Pelo incidente A polícia Investiga o caso Vai Meu pai do céu É cada uma Que aparece E a última Do jornal André Mourinho O jornal cheio O jornal Cheio de notícias Até o fim As minhas namoradas Minha mãe nunca gostou De nenhuma Das minhas namoradas Nenhuma Era suficientemente Boa para mim Uma era alta demais Outra era baixa demais Outra era muito gorda Outra era muito magra Outra era burra demais Enfim Sempre achava um defeito Em todas elas Finalmente achei A mulher ideal A minha atual namorada Se parece com a minha mãe Fala com a minha mãe Anda com a minha mãe Enfim É a cópia exata De minha mãe Mas você não parece Estar muito feliz Qual o problema? Agora Quem não gosta dela É meu pai E com essa Eu vou embora Muito obrigado Por acompanhar Com a audiência O jornal André Mourinho Edição De Terça Dia Dia 2 A Domingo Dia 7 De fevereiro de 2021 Fica por aqui Um super beijo Bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até Um forte abraço E até A edição De Segunda-feira Dia 8 De fevereiro de 2021 Que seria O aniversário De 95 anos A minha avó Não 90 Minto 95 Não Minto Seria Se O aniversário De 95 Aniversário Da minha avó Fica por aqui Um super beijo Bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até a edição Dia segunda-feira Dia 26 Ou melhor Dia 8 De Segunda-feira Dia 8 De fevereiro de 2021 Tchau pessoal Agência Vietor É aqui Melhor dia De vez Com vocês A minha avó A minha avó A cobertura Angelical Com vocês Assim é Ava Fala Nós não somos Criadores Do aniversário Mas com certeza Somos filhos Do grande criador Jesus Cristo O ressuscitado Fui Música 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 Música